A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi diretor da Unidade Ética e Racial do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai Vice-presidente do Comitê na América Latina também Então é uma pessoa que a gente te agradece muito por estar conosco E trazer toda a tua história, a tua luta para a nossa discussão Para que a gente aprenda mais um pouco Vamos falando mais a respeito do Romero durante a nossa conversa Nós temos a Patrícia Pereira, que é Mestre em Educação Especialista em Gestão Pública, Pedagoga, Professora Conselheira do Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação Te agradecemos muito, Patrícia, pela disponibilidade, por estar conosco Por vir repassar todo o teu conhecimento E para que a gente saia daqui cada vez mais forte Nós temos Bolívar, o querido amigo, que está sempre conosco nos nossos encontros Que é o livreiro, conhecido como livreiro Licenciado em História pela FAPA Especialista em História Contemporânea Estudioso da História da África Inclusive ministrou cursos Que bom estar contigo mais uma vez E sempre que tu traz a cultura junto contigo Tu sempre nos disponibiliza para que a gente tenha mais conhecimento Com os livros e com tudo que tu nos fala E o Luiz Felipe, que está conosco Comissário de Polícia, já aposentado É o nosso coordenador estadual do MNU Aqui no Rio Grande do Sul, do Movimento Negro É um dos coordenadores também dos movimentos policiais antifascismo É integrante do Fórum de Combate à Intolerância do Ministério Público Federal Integrante do Conselho de Ações Afirmativas Também do Instituto Estadual de Cinema Então o Felipe também traz uma grande bagagem Para nos conduzir mais uma vez em mais uma conversa E que a gente saia daqui cada vez mais forte, mais unido Todas as lutas que a gente sabe que tem pela frente Eu vou pedir para que o Felipe comece Então, até para explicar um pouco desse encontro Para que depois a gente dê continuidade a essa conversa E nós vamos ter um momento para que cada uma de nós Também possa colocar o que pensa De o que foi colocado aqui Ou de outras questões E de perguntas Certo? Obrigado, Maria José Então, antes de mais nada Pedir aqui a bênção aos nossos orixás Licença para o nosso bará Que abre os caminhos para a gente iniciar nossos trabalhos Saudar a nossa ancestralidade Depois agradecer a presença de todas e todos Que estão aqui Nesse meio de feriadão Tempo louco, chove, abre sol Com muitas atividades que a gente sabe E o tempo com a família para estar aqui Que é muito importante para nós Agradecer a esses amigos que se dispuseram aqui Estar conosco Pessoas mais do que especiais Grandes lutadores Comprometidos com a nossa causa Começando sempre pela esquerda Bolívar, que é um grande camarada Um grande amigo Que a Associação Cultural José Martí Colocou na minha vida Que é um cara que tem um grande conhecimento Que é um livreiro Mas mais do que livreiro É um consultor de livros e de história Porque ele sabe todas as histórias dos livros que ele vende História do autor A conjuntura que foi escrito Os livros e as críticas a cada história Um grande aprendizado para nós Patrícia que dispensa maiores explicações Professora comprometida Que faz uma grande batalha dentro da educação Lutando contra o sistema E a falta de estrutura Mas sim, uma guerreira extraordinária E o Romero Rodrigues Um grande camarada Nos conhecemos há muitos anos De muitas lutas É da Organização Mundo Afro do Uruguai Foi embaixador do governo uruguai Para as questões etnorraciais Já andou lá com Mandela Com Brizola Andou lá pela Europa Por todo mundo Tem uma bagagem E o que a todos que conhecem E a todos esses aqui A grande virtude Além dos seus conhecimentos Do seu comprometimento É a humildade deles Eu conversava com alguns amigos Que eu estou no processo de organização De um outro seminário E a pessoa que está encarregada De organizar Só queria levar palestrantes Que tivessem doutorado Ou mestrado E eu digo Olha, não adianta ter doutorado Ou ter mestrado Você não conhece a realidade Do nosso povo A academia é importante Mas só ela Sem a experiência de vida E outra coisa Também falava um outro palestrante E eu fui contra Trazer esse palestrante Porque eu dizia o seguinte Olha, é um grande camarada É meu amigo Eu tenho vários processos com ele Mas é um narciso em seus dias Então não adianta A gente quer gente igual a gente Que sabe que quer pisar no barro E sofrer nessa vida Então queremos agradecer Ao coletivo Catarse Catarse Que eu fiz contato com eles Através do Bolívar E embora correria deles A milhão E se dispuseram Estar aqui conosco Voluntariamente Na militância A TV Repensada Leonardo Bastos Que também de pronto Se prontificou a transmitir A nossa atividade E aqui a federação Das trabalhadores Na indústria da alimentação Nossa Fatiminha Que está lá atrás Sempre parceiro Sempre disponibilizando Espaço aqui De imediato E com muita parceria Então agradecer a todos e todas Meus colegas Dos Polícia Antifascismo Do MNU Eu vou fazer uma falinha rápida Aqui Só para dizer A gente Teve no nosso congresso Do movimento Negro Unificado Foi agora Em abril Né Guga Em Natal E nós reafirmamos O que está no nosso manifesto Da gente ser uma organização Da esquerda Antifascista E por sermos antifascistas Obrigatoriamente Anticapitalistas E antirracistas Como dizia Malcom X O racismo E o capitalismo São duas faces Da mesma moeda O racismo É um dos sustentáculos Do capitalismo E o fascismo Também A gente fala muito No fascismo Bolsonaro Não sei o que Mas não podemos esquecer Que o fascismo Se gera a partir Do capitalismo neoliberal Esse é o grande Gerador Do fascismo E dessa política De morte Então por isso Nós enquanto Policidade de Fascismo Estamos nessa luta E eu quero ler Só alguns trechos Aqui do nosso manifesto Para vocês entenderem Um pouco da nossa visão A gente diz assim Nosso ponto 3 Do nosso manifesto Não estamos em guerra Qualquer tentativa Mediático policial De construir Tal discurso Como política pública Tem por objetivo Legitimar As políticas racistas De massacre Promovidas pelo Estado Contra a população negra Pobre e periférica De nosso país Tal política belicista Acaba também Por vitimar policiais Que operam Na base Das corporações Do sistema De segurança Recrutados Nos mesmos Estratos sociais Daqueles que são Construídos Como seus inimigos No ponto 4 A desmilitarização Da segurança pública Se coloca Como uma pauta Urgente Somos contra A participação Das forças armadas Em ações De segurança E defendemos A desvinculação Das polícias Militares Estaduais Como forças Auxiliares Do exército Não podemos Não podemos mais aceitar Que policiais Sejam reduzidos A condição De soldados Despidos De muitos De seus direitos Como cidadãos E trabalhadores Ao mesmo tempo Em que se estabelece Um modelo De segurança Pautado em ações Militares Violentas E letais E letais Contra Que desejam Que desejam E lutam Por uma vida Não fascista Em uma sociedade Justa E igualitária Então nós queremos Isso Policial Como um trabalhador Começando a ser reconhecido Tanto pela sociedade Como pelo Estado Brasileiro Enquanto o trabalhador E não Enquanto o jagunço Das elites Do nosso país E também Que ele próprio Se reconheça Como um trabalhador E que entenda Que as lutas sociais Que as lutas Da classe trabalhadora Também são nossas Porque nós fazemos parte Dessa classe social Que somos trabalhadores E da mesma forma O MNU Movimento Negro Unificado Que é essa nossa luta De uma organização Política De luta Do povo negro Uma organização De esquerda Internacionalista Pan-africanista E portanto Também anticapitalista Então As pautas E uma luta Que causam Perfeitamente Dessas duas organizações E aí a gente Que milita Nas duas causas Eu e a Maria José Que somos militantes A Rose também Militantes dos dois movimentos Hoje está um dilema Que eu boto a camiseta Do Ministério do Fascismo Do MNU Na dúvida Coloquei o Malcolm X Que eu acho que Contempla As nossas duas lutas E é um dos meus Grandes heróis Então Para já ir passando Para o nosso povo Eu queria dizer isso Na nossa visão Quanto policial de fascismo Quanto movimento negro Nós precisamos Nós precisamos Ter a força De unir As nossas lutas Para que a gente Consiga acabar Com essa questão Do racismo estrutural Que está na nossa sociedade E principalmente Nesses últimos tempos Onde a gente vive Essa onda Bolsonarista Que agudizou Esse massacre Aos trabalhadores E especialmente Ao povo negro Mas não é só Durante o bolsonarismo A violência Contra o povo negro Contra os trabalhadores Ela permanece Mesmo nos governos Progressistas Mesmo durante O nosso governo Lula Governo Dilma Com todas as políticas Afirmativas Com todas as políticas Sociais Com quase Um pleno emprego Com Políticas de proteção Às mulheres Com Lei 10.639 Da educação Com Enfrentamento ao racismo Com as cotas Na universidade Mesmo assim Os nossos Povo negro Continuou sendo A maioria dos assassinados As nossas mulheres negras A maioria das mulheres Violentadas A maioria das vítimas Da violência doméstica Porque é uma questão Estrutural da sociedade E nós entendemos Que essa Obrigação é nossa De fazer Com que a população Branca Entenda Que ela tem A responsabilidade Dessa A gente diz sempre Que nós negros Historicamente Temos lutado Contra o racismo Mas essa Não é uma luta Nossa Porque essa luta Tem que ser De quem criou O racismo E quem criou O racismo Foi a população Branca Então a população Branca Tem que vir Para essa luta Junto conosco E a outra Questão Que a gente Diz Que também Temos que ter Uma parceria Não podemos ter A população Branca Como inimigos Eles tem que Serem parceiros Na luta E a população Branca Tem que entender Que lutar Contra o racismo Contra a discriminação Racial Contra a violência O povo negro A exclusão social Do povo negro É uma tarefa Nacional De soberania Para o nosso país Porque se nós Temos O povo negro Excluído das políticas De educação De saúde Massacrados Na violência Excluídos Do mercado De trabalho Excluídos Do serviço Público Nos cargos Mais elevados Nós temos dados Do PNAD Do IBGE Também Pela PUC Que apenas 3% Dos cargos De nível Superior De serviço Público São ocupados Por pessoas Negras Quando nós Tivemos A população Negra Que é 60% Da população Excluída Da sociedade Nós jamais Vamos ter Um país Soberano Construído Para todos E se ele É ruim Para a população Negra Também É ruim Para a população Branca Então precisamos Fazer essa luta E aí a gente Tem algumas Semelhanças Por exemplo Na atualidade Atual Gostaria de lembrar Que o MNU Que foi criado Em 1978 Em plena Ditadura Militar Teve alguns Fatos Que foram A gota D'água Para a unificação De várias lutas De clubes Sociais Negros De coletivos De luta Negra Com Nessa organização De luta Política Uma delas Foi a discriminação Que os jovens Atletas Do clube De regatas Tietê Sofreram Que sendo Atletas Do clube Eles foram Proibidos De frequentar A piscina Do clube Porque os sócios Brancos Não admitiam A outra Outro fato Foi o assassinato De um feirante Trabalhador Que foi preso Acusado De furtar Frutas Na feira Onde trabalhava E foi morto Sobre tortura Numa delegacia De polícia E o assassinato De um outro Trabalhador Pela polícia Militar Na Lapa Em São Paulo Bom Nós tivemos Aqui a questão De 10 15 dias Um ato De enfrentamento Ao racismo Pela discriminação Sofrida Pelo senhor Jorge No grego Náutico Neu Nós tivemos Aqui o assassinato Do Gustavo Amaral Pela polícia militar O assassinato Do Beto Por seguranças Do Carrefour Entre eles Tinha um policial Militar temporário Trabalhando Como segurança Então as questões Continuam muito Candentes Para nosso povo Mas nós Assim como Os nossos ancestrais Fizeram a luta Para que a gente Pudesse estar aqui Hoje Estaremos unidos Nessa luta Então Saudando os nossos Ancestrais E lembrando Que nós negros Sempre fomos usados Em todas as lutas Nós tivemos Naquele genocídio Que não foi uma guerra Foi um genocídio Violento Da guerra Do Paraguai Estavam lá Os voluntários Da pátria Que não eram tão voluntários Assim Que em sua maioria Eram negros Nós tivemos Na chamada Revolução Farroupilha Que na verdade Era uma luta Dos fazendeiros Brancos Gaúchos Que não contemplavam Inclusive Nem os imigrantes Brancos Eram contemplados Nessa tal Revolução Farroupilha Os negros usados Também Como bucha de canhão Os lanceiros negros Mas também A infantaria negra E que foram assassinados E por outros Traídos E assassinados Tanto os lanceiros negros Tanto os infantes negros Então a nossa luta Continua hoje E nós Principalmente policiais negros Não queremos ser Esses jagúchos Que foram traídos Depois Então eu vou começar Aqui Eu vou tomar liberdade De começar primeiro Pelo nosso Bolívar Para que ele faça Uma fala mais geral Sobre a questão Do fascismo E tentar trazer Um pouco dessa realidade Casar um pouco Com a realidade Do povo E do trabalhador negro Depois eu vou passar Para o Romero Para ele fazer Um apanhado Dessa luta negra dele Dessa experiência dele Na América Latina Na África E por fim Para a nossa querida Patrícia aqui Para ela trazer tudo isso Para a luta que ela faz Dentro da educação Que é essencial Porque é através Da educação Que a nossa história Nossa luta É invisibilizada É apagada E distorcida Inclusive Então agradecendo De novo a presença De todos Nossos companheiros Saudar todos aqueles Que estão nos assistindo Virtualmente Bolívar Contigo Nós vamos estar aqui De 15 a 20 minutos 15 minutos Com a tolerância De 5 E a gente avisa Quando estiver faltando 5 minutos Boa tarde pessoal Eu quero Antes de começar A minha fala Apresentar Esse casal Que chegou agora Que eu conheci Hoje pela manhã E é ninguém menos Que o Vitor Da Trindade Uma grande figura Professor universitário E que tinha Como avô Ninguém menos Que Solano Trindade O grande poeta negro Muito bem Pessoal Eu faço muitas Perguntas Para mim E saio em busca De resposta Através da leitura E raramente Faço perguntas Diretamente As pessoas Eu procuro Responder As perguntas E uma delas Que a vida Me colocou Foi Por que Os nazistas Chamavam Os eslavos De povo escravo Isso me chamava Atenção Desde muito cedo Desde antes De eu entrar Na faculdade E Os meus Os livros Que eu li Me responderam Aos poucos Isso Para começar Nos idiomas Europeus Ocidentais A palavra Eslavo E a palavra Escravo Se escreve Do mesmo jeito Embora O inglês Diga esleif O alemão Diga eslavo Se escreve Do mesmo jeito Porque a palavra Escravo Procede Etimologicamente Da palavra Que designa O povo Eslavo Muito bem Mas e por que? Esse por que Eu descobri Recentemente Através de um livro De uma Historiadora Estadunidense Hoje Residente no México Que ela própria É procedente Do povo Galês Que é uma espécie De nordestino Da Grã-Bretanha Muito bem Num livro Que fala Sobre A influência Que foi editado No Brasil Pela Voz A influência No nosso Continente Dos Africanos De seus descendentes No início Ela fala Sobre a palavra Escravo E que Na península Ibérica Durante A dominação Muçulmana E foi longa Foram séculos Quando as pessoas Pronunciavam Ou ouviam A palavra Escravo Imediatamente Vinha Na sua mente Uma pessoa De pele Muito clara E cabelo Loiro E comprido Eram Os Eslavos Ao longo De séculos Eram Vítimas De povos Vizinhos Bellicamente Mais poderosos Por exemplo Os germanos Os romanos E outros povos Europeus Então lá Era um manancial Era uma espécie De África Antes Da expansão Europeia Era onde Se abastecia De Escravos Pois bem Eu faço Essa introdução Exatamente Para deixar Bem claro Porque na nossa Cabeça Aqui no nosso Continente Sobretudo no Brasil Que é o país Que tem o maior Número De negros Fora da África Sempre se pensa Quando o tema É escravidão Se pensa Em negros E isso E isso E isso é um outro Do Mussolini O Mussolini Que foi a primeira Experiência Fascista E esse M aqui É exatamente De Mussolini Tem aqui um outro livro Que foi escrito no século XIX Por um haitiano E é um convite E é um convite que eu faço Procurem conhecer a história do Haiti Como nos recomendam pelo menos dois grandes historiadores Um deles O James Que era Cariben E o outro Domênico Losurdo Que faz pouco tempo Que faleceu Ambos recomendam Este Não neste livro Num outro Chamado Guerra e Revolução O Losurdo faz Um raciocínio Excelente Para nós termos Uma visão panorâmica Que eu estou tentando Reduzir aqui Da importância De cinco grandes eventos Para compreender o mundo Em que nós Hoje vivemos Que são A Revolução Gloriosa Na Inglaterra A Independência Dos Estados Unidos A Revolução Francesa A Revolução A Independência Do Haiti E a Revolução Russa É necessário Entendermos Isso está no livro Guerra e Revolução É necessário Nós entendermos Que essas coisas Estão encadeadas Assim como Estão encadeados O surgimento Do fascismo E do racismo Algumas pessoas Quando eu digo isso Me questionam Mas como assim Já havia escravos Já fazia Desde a virada Do século XV Para o XVI Já havia escravos Já havia escravos no Brasil E outros países Aqui do continente E eram trazidos Da África O fascismo Só surge depois A primeira experiência Na Itália Como assim surgiram juntos São coisas diferentes Uma coisa é a prática A sumissão A sumissão de milhões De africanos A escravidão Outra coisa muito diferente É a codificação do racismo Tal qual surge no século XIX Na segunda metade do século XIX Na França Através do livro Estava exilado na França Imediatamente Tratou de rebater Este livro Não tem edição Em língua portuguesa E a primeira edição Na língua castelhana Surgiu No final De 2013 Não por acaso Em Cuba E eu tive a felicidade Dois meses depois Do lançamento do livro Ir a Cuba Em fevereiro de 2014 Fui para o lançamento Na feira deles De lá Que aquilo sim É feira de livro Uma feira que tinha Mais de cem países Representados Entre eles Países remotos Para nós Como Mongólia Moçambique Nigéria Tinham bancas Lá Todos esses países E se percebe Crianças De sete Oito anos Lendo Sentadinhas Educadas Assim como se vê Pessoas Até mais velhas Do que eu Também lendo E se nós Puxarmos assunto Vamos ver Que sabem muito bem Do que estão falando Quando falamos Em história Em política Muito bem Mas Eu dizia Que surgiram Simultaneamente Que a origem De fascismo E racismo Tem um parentesco Terceiro Pé Desse tripé É o colonialismo Ora Segunda metade Do século XIX Surge o livro Do conte De Gobinó É quando se Reunifica A Itália Se reunifica A Alemanha E é quando Surgem Reivindicações Se tinha Algumas potências Europeias Até mesmo Pequenininho Em Portugal A Espanha Que tinham Diversas colônias Fora Do continente Europeu Havia Países Era o caso Da Itália E da Alemanha Que Queriam Colônias Isso está Na origem Da Primeira Guerra Mundial Mas não só Tem muita coisa Quando se fala Em fascismo Em nazismo Quase sempre As abordagens São Não a partir Dessa Histórica Mas em cima De indivíduos A monstruosidade Do Hitler E por aí afora Essas coisas São inegáveis Como nós Estamos vendo Esse discípulo Que eu nunca Pronuncio o nome Eu chamo de Coiso E escrevo Com letra minúscula Essa criatura Abjeta Que foi eleita Fraudulentamente Presidente Em 2018 Do nosso país Muito bem Colonialismo Racismo E fascismo Tem muito a ver Uma com outra Se havia A escravidão De negros Desde a virada Do século 15 Por 16 Mas O racismo Codificado Tal qual fez O Conte Combinou É uma coisa Muito mais recente E só surge No momento Em que A Europa Se prepara Para invadir O continente europeu Que foi partilhado Sem perguntar Para nenhum africano O que eles achavam Desse assunto Quando No congresso De Berlim Já Em 1880 E pico As potências europeias Capitaneadas Pela maior potência Inglaterra Fizeram Fizeram Um fatiamento E efetivamente Invadiram E é muito É muito Educativo Para nós Ler livros Por exemplo Como um De um Filósofo Malinês Amadoum Pateba Sobre a experiência Dele Quando Criança Quando a França Invadiu a região Em que ele Morava Chamava Bandiagara Era cidadezinha E quando Invadiram A maneira Como foi Uma das primeiras Coisas Foi A destruição Das Agriculturas Locais E substituir Essas Formas Que davam Alimento Para as populações Africanas Por produtos Exportáveis Ao ponto Que Hoje Tem certos Países Da costa ocidental Africana Que o principal Produto Que tem É o amendoim Então vejam Só Então plantavam Coisas Para exportar E isso Veja Como estão Encadeados Os eventos Conduzindo Ao surgimento Do racismo E do fascismo Porque no momento Em que Produziram Uma miséria Dessa maneira Substituindo Os produtos Que alimentavam A população Africana Por produtos Exportáveis Para a Europa Quem é Que ganhava Com isso Era só Aqueles Que haviam Invadido O povo Invadido Entrou nisso Como Bucha De canhão E como Futuro Esqueleto Ambulante É muito Importante Verificar Esse encadeamento Que geralmente Até mesmo Nas nossas Escolas Nós aprendemos Eu falo isso Como eu sou professor Sei bem do que estou falando Nós aprendemos Tudo de forma Fragmentada Ah, isso não tem nada A ver com aquilo Como não tem nada Eu não me meto Em política Futebol E políticas São iguais É a mesma coisa É tudo Gente que só quer Pensar em dinheiro Para si Etc Tem um 0,0% De verdade Nisso Quando eu digo Ah, essas pessoas Pensam Os Neymar da vida Aqueles Que enriquecem Como cartosas De seus clubes Deputados Genais Nós sabemos Que tem isso Mas qual é o papel Da política Para nós Nós estamos aqui Exatamente por isso Aqui é um evento Político Antes de mais nada E se nós Não tivermos A capacidade De explicar Para as pessoas Como essas Por exemplo Nem todas São filhos De militares Defendendo privilégio Batendo na porta De quartéis Pedindo golpe Tem pessoas ali Que estão iludidas Porque não sabem O seu papel No mundo Não sabem O que é A política Tem uma ideia Reformada A respeito Desse assunto Deu meu tempo? Muito bem Eu quero encerrar Aqui com Um breve trecho Do livro M Do próprio Mussolini São dois pequenos trechos Primeiro É triste Visto De um ponto de vista Humano Tudo que está acontecendo Mas é inevitável É por meio Dessa crise interna Que a nação Reencontrará Seu equilíbrio Os fascistas Estão decididos A não recuar Um passo Tornarão cada vez Mais inteligente Sua violência Preste atenção Violência Madela não abrirão mão Até que Do campo adversário Seja levantada E com sinceridade A bandeira branca Da rendição Os fascistas Se mantêm coesos E prontos Para todos os acontecimentos Isso é de março De 1921 O outro trecho Quatro dias depois Se os socialistas De fato Se desarmarem Desarmarem Atenção Os fascistas Por sua vez Se desarmarão Repetimos Que não gostamos Da violência Que a violência Para nós Uma exceção E não uma regra Aceitamos Essa espécie de guerra Você viu Como uma necessidade maior Ora Todos nós sabemos Que violência É central no fascismo Não interessa Onde nem quando Nós estamos Experimentando aqui Nosso dia a dia Começaram a matar No próprio dia Em 2018 Que o Coiso Se elegeu Lembra Do mestre Modo Que atender Lá em Salvador Começaram ali A matar E não por acaso Foi um negro Então veja Essas coisas São intrinsecamente Ligadas Depois Na segunda rodada Podemos Se houver Oportunidade Ir um pouco Além Nessas questões E outras mais Que é possível Abordar Em pouco tempo Obrigado Obrigado Agradecer Agradecer A presença Também De uma pessoa Muito especial Uma grande amiga Que é a Laura Zacher Socióloga Servidora Da Defensoria Pública Da União Uma grande lutadora Parceira nossa Também Eu só quero reforçar Com vocês Que a gente está Ouvindo pelo Facebook Então da Rádio TV Repensar Se vocês puderem Nesse momento Entrar Curtir a página E já compartilhar Também Para que As pessoas Que vocês Têm contato Começarem a assistir Esse momento Conosco Vou passar Então Agora Para o nosso Querido Nerva E Acrescentar Mais um pouco Obrigado Por o convite Mil desculpas Por meu Mal português Não falo Muito português Intento Falar Portuñol Se você Prefere Faça Portuñol Se não Falo Espanhol Minha língua É onde o barco Parou Quando o Felipe Me convidou Vocês se perguntaram O que está fazendo Este senhor Aqui Que coisa Faz Bom Na verdade Estou Minha organização A primeira coisa Minha organização Não Eu Eu sou Uma pessoa Mas Formo Parte Um coletivo No Uruguai No América Onde discutimos Nos ponemos De acordo E levamos Uma linha De trabalho A minha Pelo tanto O que estou fazendo Aqui em Rebrando do Sul Em Porto Alegre Primeiro A excusa De ver minha filha Que mora aqui É uma militante negra Comprometida E aproveitei Que meu partido Eu sou da Frente Alta Assessor do Presidente Frente Alta No Uruguai E a organização Mundo Alta Me deu Nas tarefas Que estou Comendo Estou Intentando Agora Qual é o tema Que nos Preocupa É a reconfiguração Regional Se você vê O trunfo Do companheiro Lula Se passa Em três Em três focos Um Dar de comer Café da manhã Almoço E janta Assim falou Na Avenida Paulista A segunda Melhorar A redistribuição E a industrialização Do país E a terceira Que é o que Nos compete A todos Aqueles Que não somos Brasileiros É A regionalização O exterior É por isso Que em seu governo Ele Empurrou Os BRICS O tratado Com Brasil Rússia Índia Sudáfrica Que no mundo Foi o primeiro Homem que Viu Com outros A configuração Do mundo Múltiplo E nós E hoje Estamos vendo A configuração Do mundo Múltiplo Estamos vendo Uma guerra Atroz Que toda A OTAN Contra a Rússia Utilizando Pé Mas estamos vendo Também Hoje De manhã A Tomás Chimarrão Com minha filha A reunião E as conclusões De Xi Jinping Secretário-geral Do Partido Comunista E Presidente Da China Com Biden Eu não vou Profundizar nisto Porque nós Quero dormir Mas que região Pega O PT E as forças Prioricistas Do Brasil E pega Na América do Sul Sete Países Sete Esquerda Centro Esquerda Centro Com muitas Contradições Com quatro Governos Três governos Que são de direita Com muitas Contradições Entre eles Está Uruguai Uruguai Paraguai E Equador E essa região Que nós estamos Que nós moramos Então a pergunta é Qual é a agenda Da população Afro Para este novo ciclo Qual é Vamos seguir Olhando Para Nosso Migo O professor Aí Bolívar Marcou Uma coisa Muito interessante Falou de O fascismo Agora O governo Bolsonaro É um governo Podemos Podemos Caracterizá-lo Como um Governo Fascista Podemos É uma Discussão Que está de cima Na mesa E por favor Com muito respeito Estou dizendo É um olhar Uma observação Política A distância Por que eu não acredito Que 58 milhões De brasileiros Sejam fascistas Não acredito Isso Acredito Que essa cúpula Não é 58 milhões De brasileiros Porque além De mais Maquinárias Militantes Das transformações Que fez Lula E o PT Que fez síntesis Política Com a igreja Evangelica Com muito respeito Para qualquer Evangelico Mas a realidade Eu vi Eu li Estudei Que o pastor Da Tchinha Era que dizia Deus te dá Esta Quando saíram 43 milhões De pessoas No governo Lula E deu Então isso Um aspecto E nesses 58 milhões Que votaram A Bolsonaro A gente nega Se bem O norte E o nordeste Arrasou Porque eu vi Que os meus Círculos Minhas Missões Activistas Militantes Na região Eu vi Então eu acho Que o movimento Neuro Estala Regional Tem que fazer Um profundo Análise E debate Porque em definitiva Nós temos que definir Que sociedade Queremos viver Qual é a sociedade Que nós Povo negro Queremos viver Então eu não chego aqui Companheiros e companheiros Chego com confusões Com perguntas Não vou falar do passado Porque o racismo Estruturado Por sorte Está colocado Na consciência De nossa gente Gente negra E gente blanca Hoje a discussão É que sociedade Pretendemos construir E o movimento Neuro Vai portar Porque se não Não vamos Estar na agenda Eu me lembro Que no ano 2005 Nós estávamos Na agenda Porque levar As negociações Com excelentes Amigas Em Brasília Matilda Ribeiro Uma excelente Militária Mas custou muito No mesmo O governo do PT Se negaram A passar a conferência Mundial contra o racismo Aqui Tivemos que fazer E o negociador Disso Tivemos que ir a falar Com o presidente Láguas Em Chile Para passar Então Este é um mundo real O companheiro falou De Gopinó Um dos maestros Do racismo Estrutural Uma da ideologia Mais forte Mas outros Que não são Como Gopinó Mas Estão renovando Ajonando O racismo Em nossos Em nossos países Há uma nova direita Que me leia Em Argentina Em meu país Manini Rio Há uma nova direita Funcionando aí E obviamente Como direita Que é Racista Nós Não existimos Em suas políticas Então Quando Felipe Me falou Que eu tinha que vir Por outro trabalho Que não é segredo Acredito Fundamentalmente Em que nós Somos Agenda política Do século XXI Que se nós Não incidimos E não estamos Em agenda política Do progressismo Evidentemente Nós não vamos Avançar O grande desafio É pensar Como nos Ubicamos Nosso movimento Nossos sindicatos Nossos partidos Nesta etapa O ciclo político Para finalizar Para finalizar Em minha gira Meu recorrido Por América Latina E o Caribe Agora vou Quinta-feira Colômbia E depois vou Para o Paiti E conversar Muito Com os movimentos Negros Muito E Há uma Comum denominador Todos os movimentos Negros O primeiro que fazem É jogar Em cima da mesa As brigas internas Crição Primeira coisa A primeira coisa No meu país Também existe Hemos logrado Três linhas De consenso Três E falando com o Felipe Falando com o MNU Hemos logrado Também Incidir Nessa linha De consenso Primeiro Muita autonomia Um país Não pode Meter-se no outro Autonomia Soberania É o mais importante Aqui E os três elementos São Colocar na agenda Pública Internacional E nacional O tema Das reparações Isso mesmo Que falava O professor Dos 500 anos De gravidão Quem paga isto? Quem paga Que meu pai Foi analfabeto A esta morra Quem paga? Em definitiva Estamos vivendo Um sistema capitalista Com o pai Não falaram Alguém tem Que faça-se responsável No sistema capitalista De 500 anos De exclusão De 500 anos De opressão De 500 anos De ausência humana Não sei O que nos acontece É produto De um sistema Do filho Predilecto Da gênese Do capitalismo O capitalismo Não existiria Se não existe O racismo estrutural É a que a permite É a que a permite Mudar Modificar Estar aqui Estar lá Condicionado E o movimento negro Se está colocando Graças a Deus Depois de Durba Eu estava aposentado Estou aposentado Eu fui secretário-geral O sistema de Durba Terceira conferência Muita contra o racismo E depois saí 2006 saí Agora voto E volto Porque Muitas companheiras Muitas companheiras Hão confiado em mim Para trazer o trabalho De operação Articulada O primeiro Que podemos Estar de acordo E o movimento negro Até agora Se aposta de acordo Em levantar A bandeira A nível regional Nacionais Unidas No sistema De la multipolaridade Que falava O princípio E no sistema Da reparação O segundo tema Que nós estamos Ponhando de acordo Mais ou menos Com muita Discussão Briga E aquele sim A outra não Que até acontece Também Aquele não fala Está difícil É Institucionalização Olha faz tempo Fui a uma prefeitura Não vou falar Qual Mas Estive três dias Nessa prefeitura Falando disso E eram todos Como vocês dizem Gringos Mas gringo Gringo Não vou falar mais Ele sabe Que cidade é Rica Rica Vaca Carme 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 E o Tema é o seguinte Que servia Janta E o almoço Para não ser Preto Prato Eu falei com o prefeito Obviamente Um homem que andava Com a verde Amarela Hã Hã Quince dias Estou falando Hã Que escutei Todo o seu discurso A favor Do presidente De vocês Atual E com muita paciência Eu perguntei Bom O que fazemos Com o companheiro Aí Ele não tinha Reparado Que tinha Uma população Negra Em sua prefeitura Então a ideia É falamos Ou não falamos Com estas Bestas Ou Estou perfeito E quando falo A que isso O único Que me falo É de carnaval Samba Obviamente A religião Folcloriza A conversação E eu estou falando O que a senhora Está Vai dizer Hoje São políticas Públicas Não estou falando Samba Não estou falando Da criança Religiosa Eu acredito Em meus ancestros Mas Não estou entrando Nisso Estou entrando Numa prefeitura Que eu sei Que 90% Voltou A este senhor E que é estruturalmente Racista Bom A pergunta é O que fazemos Com essa prefeitura O movimento negro Fala ou não fala Pelo tanto Da discussão Da institucionalização Desculpa E obrigado Deus o reliva O que tem Por quê? Porque nós Nestes últimos 30 anos Hemos ganho A cidadania Somos cidadãos Coisa que vai 40 atrás Anos atrás Não é Hoje Temos Inclusive É um gaúcho Acho Conheci ele Foi senador De tal país Conheci Quando eu trabalhava Na Brasília Eu trabalhava Em Sistema Nações Unidas Conheci ele As leias dele Estatuto de Vandade Ele foi um homem Muito inteligente Então O que estou dizendo O fenômeno Da institucionalização Essa palavra Não sai E o terceiro tema A autocrítica E a reflexão Nós vivemos Falando Por um tema Haiti E o movimento negro Nós Temos feito Por solidariedade Com o Haiti Há 300 Turmas Com armas Nas mãos Matando Alguns A outros É Haiti Quase a Somalia Da América Latina Isso De nós falar Agora Se há inconsenso No movimento negro Se podemos Fazer uma corrente De articulação Estou falando Com o Brasil Estou falando Com o Brasil Meu amigo Meu professor Brissola Dizia uma coisa Muito interessante Quando estava vivo Alá no Uruguai Morou no Uruguai Se decidiu no Uruguai Ele disse Onde vai Brasil Vai a América Latina E você sabe Que é assim Não somente Futebol É tudo É a economia Mais grande É as forças armadas Tem fronteira Com mais de 14 países Tem o PBI Mais grande Na região Tem a população negra Mais grande Do mundo Mais que na Nigéria O papel O fator Geopolítico Que vai jogar E que joga Brasil E que vai jogar Lula Nós Negros De países Pequenos Venimos A pedir A vocês Que considerem Qual vai ser Sua política Geopolítica Regional Pelo menos Neste 3 Asuntos Porque o dia Que nos pusimos De acordo Em São Paulo A primeira reunião Que eu fiz Em minha vida Foi No Instituto Solano Trinidade Aqui em Porto Alegre Que o dirigiu A meu amigo Que não sei se vive Espero que se jude O camisolão E traís Vamos ver Minha mente É Aqui Quando o senhor Falou Solano Trinidade Meu Deus Um prazer Um honor Eu comecei A ativar Aqui Com idade De 18 anos Que me mandaram A trabalhar Com Júlio Com a minha Solano No Instituto Solano Trinidade Aí comecei A aprendi De cursos E logo Em São Paulo Rio de Janeiro Fizemos A primeira Atipulação Latino-Americana Que deu Como resultado A terceira Conferência Mundial Contra o Racismo Onde as mulheres Vanguardizaram E processaram E lideraram Esse processo Eu simplesmente Era operadora Que tento Juntar As divergências Quando é que Não sei Me sento muito feliz Mas eu não venho A falar De nosso passado Venho a falar Do futuro Do presente Vocês acabam De votar A votação Foi muito reunida Vocês vão A liderar A região A região Morar com nós Vocês têm Responsabilidade Como ativistas E intelectuais E militantes Negras e negras Academia Meu querido Felipe É uma ruta Interna Que temos Vai estudar Bem O que temos Vai fazer Bons livros Vai ser Bons Diagnósticos Mas que Vamos colocar As pernas Os braços Os suor Abrilas O monó Isso é Desde que Aristóteles Maior racista Criador do racismo E na escravidão O professor falava disso No livro da República Aristóteles Reivindica, não? E reivindica isso A palavra escravo, não? Professor Eu me pregunto Aristóteles No livro da República Bom Ele define Qual é o lugar Que nós temos Que estamos em um país De cultura greca Occidental E que para subsistir Subsistir Necessita O racismo Por isso Alimenta Alimenta Para finalizar Eu vou colocar No meu próximo livro Eu vou colocar Foi a Colômbia Com esta frase Que escutei De meu amigo Felipe A população branca Criou a instituição Estruturização do racismo Por tanto Se tem que fazer Cargo Para mudar É assim Para ver Uma frase Mi mal conecte Diria melhor Isso Claro Muito obrigado Mariana E É isso Nada mais Obrigado 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 Estou me dando Com esse negócio A gente está acabando Ele Estou seguindo A gente está sentando Mais Bom Então agradecer O Romero Essa Primeira Eu te falo Agradecer A presença Essa nobre Personalidade Aqui Do Vitor Que bom Esteja aqui Conosco E Quer dizer Assim O Bolívar Fala Da questão Das colônias Na África Da mudança Da alimentação Bom Hoje nós Vemos Brasil na fome E Rendendo Bilhões De reais Para as commodities Da soja Do milho De soja E o povo Passando fogo Então Não mudou Muito A coisa Queria dizer Também Outra Questão Significativa Que No Brasil A primeira morte Do covid Não por acaso Foi de uma mulher Negra Moradora Da periferia Trabalhadora Doméstica Então Esse simbolismo Está colocado E Queria ressaltar Aqui Além do conhecimento Do Bolívar Que me admira A memória Dele Quem me dera Eu tivesse A memória O nome dos livros Dos autores Tudo isso assim De cabeça Então Vou passar Para a Patrícia Aqui Ouvila Estamos ansiosos Também Para ouvir O conhecimento Dessa Guerreira Eu queria Aproveitar Para dizer Que era Para ter Outra mulher Nessa mesa Que era Maria José Eu queria Que ela Estivesse aqui Mas ela Não quis Era uma grande Operadora Dos bastidores Mas Então Senão Teremos Outra mulher Aqui na mesa Sempre Patrícia Boa tarde Então A todas A todos É um prazer Estar aqui E tudo coincidiu Felipe Quando Felipe Entrou em contato Para a minha rotina Essa semana De enlouquecer Mas ok O feriado Foi modificado E aí Fogamos Opa Era pra ser Eu trabalho Na Secretaria De Educação De Porto Alegre Eu sou Acordeno A equipe De assessoria De educação De direitos humanos E relações Ético-raciais E este ano A gente disse Que legal Poder dizer Que é uma equipe Pela primeira vez Na história Porque Sempre foi um trabalho Solitário A nossa assessoria Existe desde 2004 Uma das primeiras Assessorias No país A se estruturar Foi Porto Alegre Assim como Porto Alegre Também foi A primeira capital Com concurso público Com cotas raciais Para professores Então A gente tem Essas repercussões Eu sempre digo Que a nossa cidade É meio esquizo O que ela tem De protagonismo Ela tem De reacionária É bem complicado Porque a gente Força para frente E nos empurram De volta para o lugar Mas a gente segue Empurrando E de 2004 Da colega Adriana Santos Que é a primeira assessora Que hoje Ela responde Pela unidade De promoção Da igualdade racial Da Dani Machado Que é a do Territórios Negros A nossa guia histórico Geo histórica Que é responsável Por esse programa Que hoje Está sem ônibus É legal Fazer um trajeto De ônibus Sem ônibus Mas ok Pelo menos As vans A gente tem Locado Para fazer Com os professores E nisso A colega Adriana A outra Adriana Que é a Adri Nunes Que é coordenadora Adjunta da Educação Infantil Mas que opera junto conosco Exatamente porque nós Precisamos dos braços Da Educação Infantil Porque como eu costumo dizer Lá na Secretaria Educação antirracista Você faz no berçário É lá que eu começo Educação antirracista No berçário E é para os professores Da Educação Infantil Que eu sempre digo Que a responsabilidade Começa a pesar Por quê? Porque as crianças Nos leem E a criança pequena Ela tem uma habilidade Para nos ler Que é incrível Ela pode não saber Decodificar A, B e A Mas ela nos lê Com a perfeição O nosso olhar A nossa energia O jeito como nós tratamos O jeito como nós falamos Como nós não reagimos A sua presença E é por isso que as pesquisas Hoje apontam Que as crianças pequenas Negras São as menos acalantadas As que recebem menos carinho Menos colo Menos conforto São as mais punidas Na escola São as que recebem Menos recompensas Menos premiações E tem as piores notas Principalmente Quando são Para o comportamento É racismo A tradução Para todas Essas pesquisas É uma palavra só Racismo E ele é intrínseco Ao papel da educação Então quando eu faço Formações Hoje eu poder dividir Com as gurias É muito bom Porque eu me atenho A três temáticas Que eu gosto Depois de 30 anos De trabalho A gente começa A usar aquilo Que as avós A gente usava Com a gente A gente odiava Eu faço o que eu quero Porque eu já estou velha Esse é o meu argumento Para elas São tudo novinhas De 30 anos Eu digo Eu sou velha O que vocês tem de idade Eu tenho de trabalho Eu já estou com 30 anos De magistério 31 de janeiro E eu digo Poxa vida E agora eu posso Me dar o jeito De escolher o que eu quero fazer E escolher o que eu quero falar Desde o prazo Eu me atenho Quando é racismo Para bater Quem foi o racista? Já não me aponta Antes de eu chegar Me aponta na saída Porque se eu bater Na entrada Eu vou apanhar Na de chegada E Trabalhar com a questão Da branquitude Porque é um tema complexo E aí Quando tu vinha falando Dessa frase É um tema Quando a gente trabalha Com as questões Da branquitude A gente sabe Que isso sim É apontar responsabilidade Não é culpabilizar Porque essa coisa Judaico-cristã Da culpa Não nos serve É responsabilização É uma responsabilidade Quem criou o problema De quem pariu O Mateus Que o embale É um problema Não fomos nós Que criamos Nós não temos Ganhamos nada Com o racismo Então por gentileza Arrumem a bagunça Que vocês fizeram E é uma bagunça histórica A gente está falando Dessa bagunça histórica Que lá no século XVI Não amado 1454 Bula dum diversas Papa Nicolau V Primeiro documento Assinado Permitindo Que se entrasse No continente africano E se pudesse Escravizar e matar 1454 Então assim A gente está falando Disso há 600 anos Praticamente Isso é sério E o outro A questão É a afro-religiosidade Que como as gurias Não são praticantes Para elas é complicado Falar sobre Então são as três temáticas Que eu gosto de lidar Mas eu costumo dizer Para as colegas Na educação Que antes de qualquer um Desses conhecimentos São conhecimentos acadêmicos E são conhecimentos de vida Mas a gente precisa De outras três coisinhas Básicas Primeiro A noção de classe Professor ainda A gente Tem um povo Que ainda está lá Nos anos 80 Antes do governo Simo Que acha que era elite Ganhava mais de três salários mínimos E pensava que era elite Mas se parassem De ganhar salário Não sobreviviam um mês Então eu costumo dizer Gente Nós somos pobre Tão pobre Quanto os alunos Que nós trabalhamos Porto Alegre As escolas da rede municipal São na periferia Da periferia Eu digo É o pobre Do pobre Mais pobre Boa parte Dos nossos alunos São realmente Aquelas crianças E eu conheço Quando eu vim Para o município Eu trabalhei no estado E quando eu vim Para o município Eu descobri Que eu até nem era Tão pobre assim Olha que eu morava No morro do Espírito Santo Filha de uma doméstica Uma cidade borracheira E eu achava Que eu era pobre E eu disse Caramba Eu descobri Que existe pobre Mais pobre Do que eu Porque eles Em certo momento Falta a pobreza Do brilho No olho Não há perspectiva De amanhã Só tem hoje E quando Só tem hoje Tu perdeu A expectativa De vida Tu perdeu A emoção De futuro Então É com essas crianças Sem perspectiva De amanhã Que a gente Trabalha Todos os dias E se eu não Me igualo E não me humanizo Eu não faço Eu não faço o principal papel Da educação Que é tornar os outros Humanos É a base Do papel da educação É humanizar As relações sociais É para isso Que a educação existe Para que a gente Humanize as relações E nos tornemos humanos Em relação a quê? A outros humanos Quem são os humanos Que aquelas crianças Estão olhando Como um modelo? Nós Nós Então a primeira coisa Que nós vamos fazer É ter noção De que classe eu venho De que eu sou ser humano Igual aquele humaninho Que está ali do meu lado Eu não sou mais do que ele Em lugar nenhum A segunda coisa Que eu digo Para meus colegas É ter noção Do meu papel Nessa engrenagem Eu posso ser uma borquinha Eu posso ser um parafusinho Eu posso ser uma molinha Mas eu sou só uma engrenagem Nessa grande máquina social E essa grande máquina social Ela é racista Sim Ela é machista Ela é misógina Ela é todos os preconceitos possíveis Porque nós ensinamos isso Geração após geração E eu digo que de tudo isso Nós somos masoquistas Porque nós Aprendemos E ensinamos E seguindo ensinamos E sofremos com isso Então nós temos que ter Aquela consciência De que esse nosso papel social De ensinar e reensinar Esses preconceitos Ele tem que ser consciente Eu tenho que saber O que eu estou fazendo Eu tenho que ter essa noção Como assim? Eu não ensino machismo E ensino assim Eu sou machista Você é O outro é E todos nós somos Assim como somos ensinados A ser racistas Misóginos Homofóbicos E todos os preconceitos básicos Que nós temos como humanos Nós somos as contradições ambulantes E essa consciência é necessária Quando tenho meu papel de educação Então sim Eu sou uma molinha Uma porquinha Um parafuso Mas eu sou parte Da engrenagem Eu não sou a dona da máquina não Porque essa máquina Só mói gente E eu sou uma parte Desse povo Que também é moído E a terceira coisa Que eu digo para os colegas Que elas tem que ter ranço Sem uma dose adequada De ranço É que elas se dizem Ai que saco Lá foi eu de novo Ser parte desse sistema Lá foi eu de novo Chegar e dar uma aula Que não é suficiente Lá foi eu de novo Ver meu aluno Chegar na sala de aula Com dois graus de temperatura Aquela criatura Está de bermudinha E chinelo de dedo E um casaquinho todo furado E eu não posso fazer Nada Porque eu não vou mudar A estrutura comprando Um casaco para ele hoje Eu posso amenizar o frio Humanamente Do dia Da semana Do mês Até outro ano Mas eu não vou mudar O sistema com isso E eu tenho que ter Essa consciência Mas eu preciso Desse ranço Dessa dor De saber De ter essa consciência Para que todos os dias Eu levante e diga Eu vou ter que fazer Alguma outra coisa Para que essa máquina Comece a funcionar diferente É uma esperança É só o horizonte Porque a gente sabe Que ele é utópico Mas se eu não tiver Esse ranço E achar que utopia Não vale a pena Ter O momento é Ah, vou, né, mano Não vou dar aula Eu não vou trabalhar No cinto de semana No sábado Dos domingos E feriados Corrigindo prova Preparando material Comprando coisa Do meu bolso Para dar aula Porque é isso Que o professor faz A gente ganha mal Para caramba E a gente bota Material todos os meses A gente tira das coisas Que a gente deveria Estar comprando Para o filho da gente Para a casa da gente Para estar comprando Para o material Para a sala da escola E a gente sabe disso E eu duvido Que vocês conheçam Algum professor Que não faça isso Duvido A gente faz 30 anos Isso E vai se aposentar Fazendo E dizendo Ai, deixa eu juntar Mais umas tampinhas Vou juntar Mais um casaquinho Vou juntar Mais uma caixinha De leite Vou comprar Um ZVA E uns TNT E vou fazer Mais o material Assim a gente vai vender A gente vai fazer Hoje a gente Até já mudou um pouquinho A gente compra Impressora mais cara A gente compra Um computador melhor E vai lá E continua fazendo Material para eles A gente vai lá E compra livros A gente vai lá E faz vaquinha Para levar no cinema Como as colegas Estão fazendo agora Para levar Para ver Wakanda Porque a gente faz E a gente sabe Que faz Só que se não fosse Esse ranço Todos os dias De acordar e dizer Eu preciso Achar uma outra saída A gente não faria nada Enquanto professora Professor do Estado Então já tinha desistido E quando olho O contracheque É de chorar no cantinho 14 anos eu fiz isso É de chorar no cantinho Mas isso não faz Com que a gente Desista Porque essa consciência De classe Essa ideia De que eu sou Engrenagem na máquina E essa Inconformidade Que a gente chama Simplesmente de ranço É o que faz O esperançar De que o ato educativo Um dia E o esperançar freiriano A que ele seja esperança Porque não é ter esperança É ser esperança Esse esperançar-se Ele é O que motiva Nós Enquanto Humanas Humanas Maioria mulheres Na educação Somos humanas De grande maioria De mulheres Praticamente no Brasil 90% das professoras São mulheres Na educação básica Isso muda um pouco No ensino superior Mas no ensino básico São mulheres E nos faz Olhar diariamente Aquela escola Que é tradicional Eu digo que é a escola Do século XIX Com professor do século XX Um aluno do século XXI Nós temos um descompasso Gigantesco Porque é difícil pensar Numa escola antirracista Ou antifascista Ou anti qualquer um Desses preconceitos Quando ela é dividida Em caixinhas Em períodos Uma sala quadradinha E um olhando Para a nuca do outro Eu não olho Para o olho Do meu colega Eu não olho Para o rosto Para as feições Eu não leio Corpos Eu não ensino O meu aluno A ler corpos Que é uma coisa Que eu adoro fazer Quando eu faço formação Porque eu digo Para meus colegas Quando eu vou fazer formação Eu saio Para incomodar Eu gosto de ver as criaturas Totalmente incomodadas E isso é piagetianamente explicável Se eu não desacomodo Eu não evoluo Eu não aprendo nada Para que haja aprendizagem Eu tenho que mexer Com a estrutura acomodada E eu não desacomodando Eu não ensino absolutamente nada Então eu preciso incomodar Então eu preciso incomodar mesmo Eu quero que todo mundo Vire minhoca Na frigideira quente E que os corpos Fiquem assim E que as caras Comecem a ficar feias E concordam E fazem assim Discordam É esses corpos Que a gente tem que começar a olhar Porque quando as pessoas Reagem a gente Elas estão nos escutando Quando as pessoas Reagem a gente Elas estão ouvindo O que a gente está dizendo E alguma coisa Daquilo que a gente está fazendo Vai ser aprendida E isso que o professor faz Ele busca Naquela pessoinha Com quem ele está conversando Com quem ele está trabalhando As reações Para ver Estou acertando ou estou errando Estou acertando ou estou errando A gente não precisa perguntar Para o aluno Aquilo que eu falei Foi ouvido O corpo dele vai me dizer isso As reações dele Vão me dizer isso Com os colegas É a mesma coisa Quando eu entro na escola E como aconteceu Há duas semanas atrás No caso de racismo A escola me liga E disse Paty, tu pode vir aqui Semana que vem Fazer uma formação Eu disse Oi? Como é que vocês estão Marcando formação Em cima da hora, gente? O que que houve? Ah, aconteceu Pega pra cá Entra as colegas aqui E aí contaram toda a história E eu Que bom Quando é que Entra as professoras Até eu fico feliz Mas para mais que se peguem mesmo Que daí A coisa desacomoda Quando é com o aluno Aí a gente já quer O pescoço das coleguinhas E Eu disse Tá Mas eu não quero saber Quem são as pessoas envolvidas Oi? Não quero saber Quem são as pessoas envolvidas Eu vou fazer minha fala Eu vou tratar conceitos de racismo Vou bater bastante Na questão crime Porque eu estou falando com adultos Então eu posso falar em crime E Lembrando a elas Que são servidoras públicas Se elas tiverem um processo Transitado a julgado Condenadas Beijo Vão vender avô Que as servidoras Não serão mais E Foi nessa vibe Que eu entrei Bom Eu identifiquei facinho A primeira Que era a vítima Ela só ria Quanto mais eu falava Em crime Mais ela ria O sorriso dela A formação começou assim Ela terminou assim Eu disse Aqui ela é a vítima Ela está rindo Da cara da outra E a A ré Estava assim Ela terminou a formação Fechada Bom Aí semana passada A colega que me ligou Me mandou um ato Se tu nem sabe A coleguinha que tu não quis saber Eu sei quem é Que tu aparece Até na foto Amada Tem uma foto Com a cara dela ali Mostrando que As colega todas Na secretaria Identificaram a pessoa Sem nem dizer Se procura E o culpado E a mulher é essa É a própria O corpo dela Nos disse Eu disse Pois é A colega pediu Para reler as atas E pediu desculpas Eu disse Ah é Que bom Mas ela disse Que não foi racismo Não Ela disse Que agora Ela está com medo Porque ela descobriu Que como a colega Pode dar queixa Em qualquer momento Daqui a 50 anos Se for possível Ela agora está louca De medo Que não se aposente E eu Ah tá Não foi a consciência Dela que pesou Foi o medo De não se aposentar E perder o serviço público Mas é um começo É um começo Ela se deu conta Que havia consequências Para os atos dela Então ela já entendeu Que é racismo Feito Feito Ela entendeu Que era racismo E o que ela fez Estava errado Então com isso Quando eu tenho O ranço Né O ranço A consciência De que eu sou engrenagem É consciência de classe Eu consigo conversar Eu consigo conversar sim Com o educador E dizer para ele Nós somos parte Dos preconceitos Que este país está Nós somos parte Do problema E do fundo do poço Que esse país se encontra Sim Porque quando as nossas Comunidades Estão lá Ouvindo mais o pastor Do que o professor Quando a família Não entende o papel Importante da escola Quando ela entra na escola Ela quer bater no professor Porque ele estava Tratando de coisas Sobre o demônio E a professora Só estava contando Uma lenda Africana Ou trouxe um desenho Animado lá do Quiricu Quem já viu o Quiricu Sabe que não tem coisa Mais inocente Que aquele desenho Né Isso nos faz pensar Que nós temos muito Ainda que conversar Dentro da escola E da educação pública E que precisa muito mais Do que orçamento E boa vontade Tapinha nas costas Para fazer com que as coisas mudem A gente precisa de vontade De ser realmente Antirracista E o antirracista Aquele que vai correr Na frente do problema De verdade Aquele que vê a agressão E corre Para contornar Aquele que vê Que vai dar problema E corre para resolver Enquanto nossos gestores Não chegarem Nesse padrão de consciência Vai ter as patrícias Lá apanhando E sendo o camarão Entre o mar e o rochedo Vai ter as adrianas Tentando pagar incêndio Usar um pouco Dos seus poderes Que são bem pouquinhos Mas que a gente tenta Pressionar Para que as coisas andem E muita gente Ainda surfando No nosso trabalho E nas nossas lágrimas E suores Tirando foto Como vocês vão ver A partir de quarta-feira No Largo Os Zumbi dos Palmares Que fica lindo Fazer reportagem Lindo Da tapinha Nas costas Mas na hora do corre Para montar Tudo aquilo lá Aparece um ou dois Quando muito Para dar a mão Para que tudo aquilo lá Durante meses Realmente aconteça E todos os questionamentos E todas as perguntas E todos os Mas precisa gastar Tudo isso? Mais do que isso Este país Nos deve a alma Ressarcir Só com as cotas Ou só com uma partezinha Do orçamento É nada ainda Para tudo o que nos deve Por todas as gerações Analfabetas Escravizadas Humilhações E todo o trabalho Que nós construímos Ao longo de todos Esses últimos 500 anos Então é essa consciência Que a educação Ainda vai ter que buscar Muito longe Mas que a gente Não vai desistir A gente vai continuar Tendo ranço Todos os dias Obrigada De nada Patrícia Sempre maravilhosa E realmente A gente vai continuar Aqui sempre incomodando Eu vou pedir Para Maria José Ou Cabeleira Organizar as inscrições É só falar E queria dizer Essa dificuldade E não só o professor O servidor público Em geral Não se reconhece Que um trabalhador Acha que é um outro ser Na polícia A gente vê bem isso Eles acham Que não fazem parte Dessa sociedade E a gente tem A questão agora Da periferia Eu tenho uma colega Que está fazendo A graduação comigo De filosofia Porque só hoje Aos 60 anos Eu consegui Entrar para fazer Uma graduação Até hoje Eu não tinha Então consegui Passar uma seleção Da UFPEL Estou fazendo aqui No Polo do Sapucaio E tem uma das colegas Que é professora Na escola Na Lomba do Pinheiro E eles fizeram Um projeto lindo Lá da edição De um livro Com textos Dos alunos Que é o texto E se a periferia Fosse o centro E ela Escreveu um artigo Para o Sul 21 Junto com outros Colegas professores Porque eles escreveram O livro Tiveram os alunos Colocando textos No livro Numa escola pública Mas não foi disponibilizado Eu não sei Se é da prefeitura Ou se é do estado Eu acho que é Da prefeitura É da prefeitura A prefeitura não disponibilizou Nem recurso Para eles trazerem Os alunos Para olhar a feira do livro Que dirá para expor O livro deles Então é isso que a gente enfrenta E com certeza Esse livro foi construído Com dinheiro Dos professores Dos amigos Que é o que a gente faz sempre Então essa é a nossa luta Mas a gente vai continuar Aqui incomodando sempre Porque esse é o nosso papel E a mãe Bia Que nós tivemos lá ontem Levamos o Romero Para conhecer o espaço dele Que uma pessoa maravilhosa Que faz uma guerra Na periferia Para assistir o seu povo Ela sempre diz A dívida que o Brasil tem Com o nosso povo negro É impagável Não tem que pague Mas nós queremos um pouco Que amenize pelo menos O sofrimento desse nosso povo Da periferia que está aí hoje Eu digo assim Nós ainda Em todas as mazelas Que sofremos Somos privilegiados Mas nossas crianças negras Estão lá na periferia Estão sendo trucidadas E não é só pela bala perdida Que tem endereço Não é só pela tortura Seja feita pelo tráfico Seja feita pelas polícias Do Estado Mas pelo sofrimento social Pelo sofrimento psicológico Pelo maior sofrimento de todos Que ela não tem perspectiva Nenhuma na vida O Sr. Silvio Almeida Diz isso Ele vem de uma família humilde Mas tinha uma família Que conseguia dar para ele Perspectiva Que conseguia pagar Os estudos para ele Então ele sabia Que um dia Ele poderia ser O Silvio Almeida Que ele é hoje E isso que deu energia Para ele lutar Agora nossas crianças Não tem perspectiva nenhuma E a gente Potencializa exatamente O contrário Que é cada dia Diminuir mais A perspectiva deles Então eu quero agradecer A vocês aqui Pela contribuição maravilhosa E vamos abrir Para algumas perguntas Ainda Eu antes de abrir Para as perguntas Já que eu fui provocada Pelo Felipe Eu queria dizer Que não foi Não querer falar A gente sempre tem o que falar Mas eu queria Nesse momento Então Fazer um minuto Que te falo E agradecer bastante Todas as oportunidades Que cada um Que está aqui Me deu Cada um na sua luta Mas principalmente Nos colegas Que estão aqui Que são Sistema prisional E a gente sabe O que é lá dentro O que é Essa questão Do racismo Aonde nos leva Nós muitas vezes Nos sentimos Capitães do mar Que a gente está ali Naquele sistema Então isso é muito difícil A Rose me conhece Travalei com a Rose 25 anos Dentro das prisões Do Estado Hoje a gente tem Uma amizade De mais de 30 anos E foi por tudo isso Que a gente ouviu Por toda essa construção Que eu me senti No direito De não De não falar hoje De mais ouvir E como tem aquele exercício De quando as mulheres Nós somos mulheres negras Nós somos a base Da pirâmide Social No nosso país E quando a mulher negra Tem a oportunidade De passar pela gestão Pela construção Ela não faz assim Ela faz assim Com a pirâmide Ela eleva todo mundo Então essa Sempre foi uma intenção Também E agora a gente está Abertas Eu vou passar aqui Agora a palavra Pessoal Para a nossa Rodar a conversa Aqui E eu vou pedir Só que as manifestações Sejam de no máximo 3 minutos 3 minutos e 1 segundo No máximo E já temos aqui O Leonardo Depois o Guga E o professor aqui Boa tarde A todos e todas Leonardo Vasco Da TV Recansar Até fazer um comunicado Que nós recebemos Um convite De uma TV africana Tempo África TV E nós já fizemos A primeira transmissão Conjunta No sábado Em francês Esse foi o problema Que tivemos que esperar No YouTube Botar legenda E vamos ter agora Uma transmissão conjunta Também De Benin Na África Tempo África TV Depois eu passo Disponibilidade Até o site deles Para poder acompanhar As transmissões africanas Vai ter no sábado O próximo Vai ter em inglês No sábado agora Foi entrevista Com o Ivan Polly Ivan Polly Até com uma informação E fazer a pergunta O Ivan Polly Ele é presidente Do parlamento Da SOAD Da diáspora africana Quer dizer A maioria Ninguém sabe Aqui no Brasil Nós temos 40 deputados De um país africano Que é o terceiro maior País do mundo Tem mais de 385 bilhões de pessoas Milhões de pessoas Desculpa O que é a diáspora A África Em 2003 Eles resolveram Sair pelo mundo São aqueles Que fugiram da África Foram escravizados Os que voltaram Criaram um novo País que é a Libéria E aqueles que estão Espalhados pelo mundo São 500 Teve uma eleição Nesse parlamento Ainda não foi reconhecido Pela ONU A diáspora africana E foi em 2020 Vai ter eleição Agora em 2023 Para o parlamento Nós temos 40 deputados No Brasil E ninguém sabe Temos 40 deputados Da diáspora africana Então a diáspora Eles lançaram Uma moeda O Lume E estão querendo Agora um governo Lula Aumentar isso aí Então é uma É uma maneira De resgatar Historicamente Tudo que foi feito Contra Os safrodescendentes Os escravos Então vai ter Uma Uma oportunidade Para a gente Alavancar Então eles lançaram Uma moeda Que é o Lume O Lume O Lume Hoje Ele está valendo Mais ou menos 15 dólares Ele é lastrado Em ouro Tem 6 trilhões De ouro Deposentado No banco Na Jamaica Então é uma moeda Forte Eles estão lançando Estão em conversa Com o banco central Para ser reconhecido O Lume A ideia da SOAD Da diáspora É beneficiar Os afrodescendentes Principalmente Obrigado Então queria O Guga O Vugo Ayrton Que é o Representante Nacional Dos policiais De fascismo Boa tarde Bom Antes Eu vou fazer A minha pergunta Eu queria Primeiro Parabenizar O Martin A minha querida Maria José E o Felipe Que conseguiu Rapidamente Organizar Esse evento Aqui E ação De parabéns Então Em nome Da coordenação Nacional Quer dizer Que é um orgulho Ter vocês No movimento Eu pensando Aqui um pouco Escutando as falas Eu quero aproveitar Essas quatro Cabeças pensantes Para trazer Uma outra Pauta Para que vocês Digam Se procede O que eu penso Eu faço parte De uma organização Para além Da organização Por isso Antifascismo Que é uma organização Ecossocialista O nosso entender A pauta Ecossocialista Hoje ela precede Se não todas A maioria das pautas Em que pese Hoje a gente está lutando Contra o fascismo Mas como foi dito Aqui na mesa O fascismo Ele é oriundo Do capitalismo A escravidão Vem do capitalismo Essa pauta Do ecossocialismo Fala sobre O esgotamento Planetário Que vai atingir Todos nós Os mais esclaros Os mais escuros Os mestiços Então é óbvio Que a gente sabe Que no sistema capitalista Ela vai atingir Primeiro O pobre E primeiro O pobre negro Depois o pobre branco Depois o trabalhador Em geral Depois a classe média Se trata Uma questão De sobrevivência Hoje a gente vive Num planeta Onde milhões De pessoas Passam fome E outras morrem De fome Enquanto boa parte Da burguesia Está investindo Em tecnologia Para explorar Outros planetas E eles não estão Gastando todo Esse dinheiro A toa Então eles Têm consciência De que o planeta Está em esgotamento Essa pauta É uma pauta Grave E breve A gente já está vendo O esgotamento Da energia Vai vir O esgotamento Hídrico E o esgotamento Alimentar Então olhando Para essa federação Que está no CD Do espaço Me veio essa vontade De provocar vocês Sobre essa pauta Entender Se você acha Importante O quão relevante Ela é Para esse tema Que a gente está Conversando aqui hoje Era isso Então antes Do pessoal responder Professor Vitor da Trindade Posso falar assim Claro Primeiro Eu queria agradecer Por ter acontecido Esse acidente De eu ter ido Tomar um café No mercado Encontrado O professor Bolívar Que me convidou Para vir aqui Estou muito honrado De estar aqui A minha mãe Raquel Trindade Quando eu era Menino Tinha 19 anos 20 anos Faz tempo pra caramba Ela Eu tinha muitos Amigos brancos Ainda tenho E ela me perguntou E o dia que os brancos Guerrearem com os negros Como você vai fazer Eu nunca soube Qual era O fundamento Dessa pergunta Até chegar em 2022 Que eu percebo Que nós estamos Em guerra E é uma guerra Real É uma guerra visível Uma guerra palpável Uma guerra De enfrentamentos Diversos E isso A gente vai Para várias escolhas Dentro das Todas as Informações Que eu ouvi Aqui De todos vocês De um lado Sobre Fascismo Sobre origem Do escravagismo Sobre institucionalização Da escravizão E do racismo Sobre a nossa educação E o professor Anterior O professor Eu não ouvi Mas o que mais Me assusta É essa necessidade Dessa vivência Pelo enfrentamento A minha Conclusão pessoal É Que nós temos Que nos descobrir Nesse lugar Do mundo agora Quem somos nós Nessa ordem Política e social Nós somos Capitalistas Pretos Nós somos Comunistas Pretos Nós somos Policiais Pretos Nós somos Juízes Pretos E onde nós estamos A gente não sabe Onde está A gente não sabe Quem são os nossos Policiais A gente às vezes Vê uma pessoa De farda Uma pessoa Presa de farda E essa pessoa Não é a gente A gente não está Sendo representado A gente vai ser julgado Por alguma razão E não está sendo Representado A gente vai ter Uma aula na escola E não está sendo Representado Então na construção Dessa busca Que o professor Falou Dessa busca Do dinheiro Como é que nós Vamos ser ressarcidos Eu acho que é Muito mais grave Do que Você conseguir Receber Alguma coisa Ou conseguir Conquistar Alguma coisa Mas se a gente Ter mais gente Dentro dessa Unificação Que o movimento Que o MNU Propõe Então acho que O primeiro ponto Que a gente tem que Organizar É essa Unificação Do MNU Porque nós Do MNU Do Imbu das Artes Que eu sou do MNU Não sabemos Do policiais Antifascismo Contra o movimento Da ordem A gente não sabe Isso Então eu vim Para o Rio Grande do Sul Ocasionalmente Eu volto amanhã E se eu não dou a sorte De encontrar o professor Bolívar Eu não ia conhecer vocês Eu não ia poder voltar E falar da gente Eu acho que o grande Foco O grande Ponto Que a gente tem Que chegar É como Unificar Os nossos Movimentos De uma forma Mais incisiva De uma forma Mais real Porque agora A gente tem Doble do Belchior Subiu doble do Belchior Né? Essa semana Então a gente sabe Que o doble do Belchior É o movimento Negro verificado Não sei como ele é Representado aqui Para vocês Mas lá em São Paulo Para a gente Ele é um fundamento Dentro do movimento O negro unificado Nesses Nesses Cinco, seis dias Que eu passei Aqui no Rio Grande do Sul Eu tive Muitas Exemplos De como O racismo é forte Aqui De como O racismo é incisivo De como O racismo é violento De como as pessoas Não se importam De serem racistas Né? As pessoas Garções Donos É Pessoas da rua Mercado Onde você vai Você está sujeito A um ataque Racial Né? E é muito fácil É muito fácil Para nós Que temos Eu tenho Estou hospedado Na casa de pessoas Brancas E assim Quando eles Vêm acontecer Eles ficam Muito admirados Como se não existisse E aí vem Essa Converta do professor Que ele colocou De onde estavam Esses 58 milhões De racistas Ele já estava aqui Viu professor? Ele já estava aqui Enchendo o saco da gente Todo dia Mas como minha mãe Me falou Eu não sabia Que ele estava Né? Então eu acho Que esse momento Dessa pessoa Que o professor Também não quer falar Né? No nosso país Ele trouxe essas pessoas De uma forma Muito Possível Eles podem fazer Qualquer coisa Eu acho Que eu nem tenho Uma pergunta Sinceramente Eu não tenho Uma pergunta Eu peguei o microfone Para agradecer Em nome Do movimento Unificado Do Dibu das Artes Em nome do Teatro Popular Solano Trindade Que é o nosso Espaço O nosso lugar De encontro Lá em Buda das Artes Todos convidados Né? Que forem a São Paulo Vão até em Buda das Artes Conhecer o Teatro Popular Solano Trindade Que é um marco Dessa história É Eu queria Também Eu não posso Contribuir muito É um livro Sobre o Zogão E cada vez Que é o fundamento Da minha vida Né? É o livro Que movimenta Toda a minha pesquisa Eu queria deixar Acho que com a professora Que pode fazer Um uso legal Sobre isso E quem quiser mais É só me mandar Uma mensagem Pelo Instagram Ou pelo Facebook Ou WhatsApp Não, Facebook não É Instagram Ou WhatsApp E aí eu Envio o livro E a gente Vai conversando Muito obrigado Peraí O que? Ah, o Instagram A minha esposa Me lembrou Que eu não falei O Instagram O meu Instagram É arroba Vitor E ontem Eu vi uma entrevista No Fantástico E cada vez Eu vou ficando Mais incomodada Como a professora Falou Tem outras pessoas Que vieram antes De mim Que já trabalham Bastante com isso E às vezes E às vezes eu E às vezes eu Ainda com 41 anos Estou no campo Da ilusão Talvez Mas às vezes Também no lugar De achar Que o que eu estou pensando De avanço Para o movimento negro Para o MNU É uma coisa nova Mas as outras pessoas Já fizeram Eu só preciso manter E eu enquanto Mais nova Preciso ter também Essa consciência Eu fico Muito pensando O que o jovem Está passando hoje Que eu consigo ver Que algum tempo atrás Eu não conseguia ver Porque eu nem me entendia Negra Eu só era morena Alguns anos atrás E eu tenho chorado Muito Por conta da crueldade De só viver De só sair de casa E tomar o cuidado De como a minha roupa Está Como o meu cabelo está Ou como o meu outro está E eu tenho olhado Bastante para essas pessoas Principalmente trabalhando No lugar onde eu trabalho Um dos lugares Que eu trabalho É o CAPSE Onde a maioria São pessoas negras E eu tenho muitos Homens negros lá E eu acho que a gente Enlouquece um pouquinho Cada dia Por conta dessa crueldade De a gente não só sair Para uma festa Ou sair só na farmácia Ou sair para ir para a escola A gente precisa Sair Pensando O que você vai responder Se você Sofrer uma agressão Igual as que a gente Sofreu aqui Que sofre Em outros lugares E eu acho Isso tudo muito cruel Com a gente É cruel mesmo A gente sai Todos os dias E ficar tomando Esse cuidado Por isso que a gente É a maioria Também com a pressão alta Eu queria falar Com a mesa Pensando que Em 30 Solano Trindade Já estava fazendo Isso que a gente Está fazendo aqui O que é que a gente Precisa fazer Para realmente Unificar O movimento Eu sei que Não é uma resposta direta Mas queria ouvir O que eu posso fazer hoje Já que você já vem fazendo Há tanto tempo Isso No suor Como a professora fala Na vaquinha A gente está fazendo Na vaquinha ainda De cada um Fazer um pouquinho Mas eu queria saber Da mesa Pensando Esse tempo Em 1930 Está acontecendo isso E a gente está fazendo A mesma coisa agora E às vezes Me dá a impressão De que não avançou Meu esposo me anima Falando Avançou E eu acho Que é devagar Porque talvez Eu seja desse tempo De precisar De mais velocidade E aí às vezes Paraliso e choro Porque eu não consigo Mais forças Para chegar No meu ambiente De trabalho E dizer Se não está tudo bem Eu vou conseguir ajudar Na relação racial aqui Mas que tem uma colega Do meu lado Que fala para mim Todo dia Assim Ah, eu acho que Você está vendo demais Obrigado Mais alguém? Ei? Você pode vir aqui? Pode? Pode sim Por favor A gente faz a fala ali Senão vai ficar muito Depois a gente abre Mais umas três perguntas Por causa do horário Tá, então deixamos Uma rodada de respostas Depois a gente abre Mais três perguntas Porque a gente também tem o horário Temos nós dois E mais o Leonardo Que faz quatro Então abrimos para a resposta Agora Vou começar Então vou inverter aqui agora A ordem das falas E eu vou começar assim Bom A questão do Guga Essa questão da natureza Para nós O povo negro Ela é Uma questão De essência De vida Porque as nossas religiões De matriz africana Por exemplo A questão das nossas imagens Dos orixás A gente tem as imagens Aqui Por causa dessa questão Da imposição Do cristianismo Da igreja católica Do secretismo Porque os orixás Para nós Estão presentes São representados Pelos elementos Na natureza O Xangô É a pedra Pedreira Não é essa imagem Que a gente tem Do Xangô Aqui Ou está nas ervas Ou estão nas águas Então Mas para além disso Não só da tradição religiosa Mas o modo de vida Nosso modo de vida Depende da natureza Da nossa alimentação Do corpo E do espírito Então para nós É uma questão De existência A questão da preservação Da natureza Para além daquilo Da questão biológica Só do alimento Mas é a existência Do corpo E do espírito E é onde a gente Se conecta também Com os nossos ancestrais Que os nossos ancestrais Estão ali A questão aqui O Vítor Vai me fazer Eu confessar Uma coisa feia Que eu fiz A gente faz Uma coisa feia Também né Patrícia A gente tinha Um grupo lá De militantes Do MNU Um grupo nacional Eu confesso Que faz mais de ano Que eu saí do grupo Porque não aguentei Os debates lá O que acontece assim Embora o Lula Diz que não existe Em dois países Que existe um país só Nós temos diversos Brasis Tanto Nas diferenças regionais Quando há diferenças De povos E a diferença Entre os povos E nós Especialmente O povo negro Nós fomos Trucidados Porque trouxeram Vários povos Nossos Que tinham As divergências Os conflitos Entre eles E que misturaram Todos aqui Então a gente Tem essa questão Da essência histórica Da ancestralidade Que a gente traz Dessas diferenças Dos povos Mas para além disso Tem o que o sistema Fez conosco Que coloca um Contra o outro Sempre E por isso Nos mantém Na miserabilidade Para que cada O nosso povo Precise Para sobreviver Por um prato De comida Enfrentar o outro negro E derrubar o outro negro Esse é fruto do sistema E Nós avançamos Muito Com certeza Os direitos Que nós temos Quando nós saímos De dentro Do navio negre Dentro da senzala Para ser cidadãos Hoje Mas cidadãos Que não tem Os seus direitos Completamente Respeitados E dotados deles Só que Conforme a gente Avança Nas nossas lutas Nos nossos direitos Por exemplo Os direitos Trabalhistas Quem é que se beneficiou Mais dos direitos Trabalhistas Fomos nós O povo negro Porque nós não tínhamos Nada Nós éramos escravos Mas aí o sistema Também avança E hoje nós temos A cooperização Do trabalho Que eles dizem Que é empreendedorismo E tal Os nossos jovens negros Eu ano passado Estava fazendo um curso Que é de Porto Alegre Sabe no Senac Lá na Venom Eu saia daqui Do centro onde eu moro E é inverno Frio Chovendo 11 horas da noite Quando eu saia do curso Estavam Jovens negros Sentados na calçada Ali na cidade baixa Com a bicicleta De entrega Do lanche Da pizza Do lado Esperando um chamado Para entregar Os empreendedores 90% Jovens negros Então o sistema Também avança Ele dá o direito Por um lado A gente conquista Com muita luta E eles escondem Que é fruto Da nossa luta Da nossa guerra Da nossa persistência Da nossa teimosia E vão se aperfeiçoando E historicamente Tem Acabei de lembrar O Nanga Diz isso Que o racismo brasileiro É um crime perfeito Porque ele coloca a culpa Na vítima Então houve toda Essa cultura Diferente De que a escravidão Não foi tão Agressiva Tão violenta Que a gente Existia um bom convívio Entre os patrões Dos escravos Que nós temos Igualdade de direitos Na sociedade E isso colocou Uma naturalização Do racismo Que se coloca Tudo na culpa Ou da falta De estudo Ou da falta Não sei do que Do que mais Mas não se diz Que tudo isso Tem uma matriz Que é o racismo Então é difícil A nossa unificação E nas nossas Organizações Do movimento negro Entre elas E dentro delas Há esses conflitos Porque pela sobrevivência Também Nossos companheiros Inclusive do MNU Não podemos esconder isso Muitas vezes Deixam a luta Coletiva De lado Para se render Aos nossos Caciques Brancos Dos partidos Inclusive da esquerda Que está difícil De dizer que nós temos Esquerda No Brasil Mas nós precisamos Dos partidos da esquerda Para conseguir Uma assessoria No gabinete Do vereador Do deputado Porque é a sobrevivência Eu sou natural De Bagé No Rio Grande do Sul E 20 anos atrás Sempre fui militante Do PT E a gente Tinha uma luta Lá Com o grande Dono do partido De Bagé Que eu tenho muito respeito Na relação De amizade Com ele Que o deputado Mainardi Era o dono Do PT Bagé E a gente Tinha divergências Internas No partido E eu batia Muito forte Nele E tinha um outro Companheiro Professor Que ficava indignado Porque tinha outros Companheiros Na mesma corrente Que não faziam Um discurso Tão agressivo Que nem o meu E eu dizia Para ele Encerrando Eu dizia Companheiro Assim A gente não pode Cobrar dos nossos Companheiros Que façam o mesmo Discurso Que eu Porque eu sou Servidor público Eu tenho Instabilidade Faça chuva Faça frio Mainardi Goste Ou não Goste No fim Do mesmo Meu salário Mesmo seja Pouco Ou seja Atrasado Comida Para os meus Filhos Não vai Faltar Mas esses Outros Companheiros Precisam Do emprego Todos os dias Para ter comida Para os filhos Então A gente tem Que procurar Conscientizá-los Mas tem Que ter A consciência Que cada um Tem as suas Condições De luta E de sobrevivência Então Agora Vou começar Pela Patrícia Que falou Por último Depois passamos Para o Romero E para o Companheiro Bolívar Então Quando eu penso Pensando assim No meu aspecto De educação Nós tratamos Lá na assessoria De educação Direitos humanos E meio ambiente É um dos fatores Esse assemble de pessoal Não tem como Fazer isso Sem pensar Os povos originários Os povos tradicionais Isso não é matemática Eurocentrada Porque se fosse Matemática Eurocentrada A gente já sabe Qual é o nosso Resultado Está aí Um planeta Quase em extinção Porque é Do uso Até Exaurir É da exaustão E da finalização Da mesma forma Que usaram E exauriram As vidas Dos nossos Antepassados Sua força de trabalho O trabalho forçado Porque eram peças Usam O planeta Da mesma forma É a lógica É a lógica Do gafanhoto A lógica Eurocentrada É a lógica Do gafanhoto O negócio é eliminar Todas as folhas E ir para a próxima Plantação Eliminar todas as folhas Vamos para a próxima Plantação Então Para eu pensar Em meio ambiente Nós temos que mudar A lógica Ela vai mudar? O sistema é complicado Bem complicado Se a gente disser Que bom Isso é racismo Aí vão dizer Ah pronto Agora Nós acharam racismo No meio ambiente É Eu posso achar racismo Muita coisa Até num quarto Né? Então A gente sabe Como é que funciona É complicado É uma lógica Totalmente Eu costumo dizer Para o pessoal Assim Se nós vamos pensar Quantitativamente Porque o pessoal Dizem Ah mas vocês não são Minoria Vocês são a maioria Do país Não entenda Como é que vocês Não mudam Essa lógica Do racismo É simples Ser maioria numérica E ser a minoria Do poder Nos faz Mas não ter Os meios Factíveis Da mudança Esse é o nosso Grande problema E aí Entra a questão Do pensar De como Essa luta Que o Felipe Estava dizendo aqui Da luta Da sobrevivência É um jogo É um jogo De xadrez O sistema Nos coloca Um contra o outro Desde o período Do início Da escravização São em senzal Bota um povo Que lutava Brigava contra o outro Vamos lá E toca a ficha Porque faz parte Mas é horrível Quando a gente Tem essa consciência É por isso Que eu digo Que a gente Precisa do ranço Porque a gente Precisa da consciência De classe A consciência De que é engrenagem E o ranço Porque Se a gente Sabe disso A gente precisa Passar a se vigiar De uma forma Que é absurda E aí dá vontade De sair de um monte De grupos Que às vezes Os debates São assim Fica semensais Eles estão discutindo Uma coisinha Que já podia Estar discutido De outra forma Para que Pessoas pulam Esse capítulo Vamos para o próximo Tem coisa mais importante Para discutir Porque a gente Precisa falar do óbvio Nós ainda estamos Discutindo o que é racismo Gente Se a Segurança Da loja Renner Ontem Foi ou não foi racista Porque abriu Uma bolsa Da outra Para pegar Um casaco Que nem era Daquela marca Da loja E aí Tu abre os comentários Eu tenho Péssimo hábito De ler comentários Na internet Um dia Então vou aprender Que isso faz mal Para a minha saúde mental E ler E dizer Mas agora Esse racismo Não amado Isso sempre foi Só que o jogo É para a gente Não perceber Esse é o jogo O xadrez É esse O checkmate Que nos dão Todos os dias É esse É não perceba Que isso é racismo Não note Que te negar Verba é racismo Não note Que não ter Chefes Ou colegas De poder No espaço de poder Como negros Em espaço de poder É racismo Não note Que te negar Atendimento é racismo Não note Eu digo Que eu senti Por mais que eu tenha Passado uma vida inteira Sou filha de um pai branco De origem alemã E uma mãe negra Então Racismo A gente via Os comentários E as piadas Em família E eu Até hoje Ainda tem coisas Que eu olho Para o meu pai Atravessado Que eu digo Ops Dá para te pensar Que tu tem seis Filhos pretos Ele Desculpa Piada Pai Isso não é piada Isso é racismo Faz parte Né Apesar De eu também Ser para ele Ah, mas você sabe Que sou um homem Do meu tempo Neandertal Que era admissível Ah, agora não é mais Ele me olha Atravessado Ele me olha assim Né Agora é isso Os filhos repreendem Os mais velhos No meu tempo Isso dava Tapando os bens É, no teu tempo Hoje a gente olha Os seis atravessados Fica assim Mas eu digo Que o racismo Eu senti mais forte Quando o meu filho Foi embora Daqui do sul Para São Paulo Ele mora lá na Sé Porque o motivo De ele ir embora Daqui Foi exatamente O racismo De ser atropelado Por uma mulher Rica Perto Ela descer E olhar Para o policial E dizer Ai Eu não Joguei o carro Porque eu não estou Acostumada com esses Aqui Ela não ensina Nem esses o que Esses Então No cotidiano De pensar Essa guerra Do racismo A gente tem que começar A olhar As entrelinhas Isso que eu tenho Dito na educação Olhem As entrelinhas A sutilidade Do racismo Hoje Não é o chamar De macaco Esse é o mais fácil De combater É aquilo Que não nos permitem E não nos permitem Sorrindo É aquilo Que nos tiram E nos dão Tapinha nas costas Mas é Para o teu tempo E essa sutileza Vai passar Pelo meio ambiente Vai passar Pelas associações Vai passar Pelo teu Crass Cotidianamente Eu moro Na frente De um centro pop E tem Está se formando Uma comunidade Na calçada E 90% Daquelas pessoas Ali Se eu contei Uns dois ou três Homens brancos É muito São homens Praticamente todos E negros Morando na calçada Em uma favela plástica Que se forma Do lado de um centro pop Do outro lado Da outra rua Um crass E isso É muito complicado Eu imagino A tua dor Que é a dor De todos os dias De quem abre a porta E vê aquilo E não pode fazer nada O pouco Que a gente pode fazer Ainda é Olhá-los Como humanos Talvez Esse seja O bom De ter o olhar Todos os dias De ir para o teu trabalho E dizer Eu estou lidando Com humanos E eu ainda enxergo A humanidade Naquele outro Que também sou eu Porque se nós estamos Falando de pessoas negras São partes Da mesma semente São partes Do mesmo continente São partes Da mãe África Então quando a gente Olha para o outro Que é nosso E ainda enxerga A humanidade nele A gente está enxergando O humano ainda Dentro de cada um de nós Deixar os outros falam Obrigado Depois cuidar das falas Eu posso cuidar Mas Vou intentar Avanzar Algumas linhas Que aqui se fala Nós somos convencidos Que se a população negra América Latina E o Caribe Não coloca Um tema Em agenda pública Política Não somos ninguém Assim de sempre Pragmatismo Duro e puro Essa é a realidade Nós A última agenda Que pudimos Colocar Em América Latina E o Caribe Que é o área Que é o trabalho Foi o processo De Durma A terceira conferência Mundial contra o fascismo No ano 2000 Logo disso Não pudimos Colocar nenhuma Política Então Nossos direitos Conquistados Na terceira conferência Mundial contra o fascismo Estava sujeito A vontade A vontade Do político De Durma A conjuntura Política Vocês Estão Doente da política E sabem O que é isso Essas brigas Entre uns E outros Do mesmo Sector A competência Entre organizações Negras Muitas vezes Por fenômeno Do financiamento Externo Ou seja Nós Não estivemos Afora Dessas crises Dessas contradições Então Quando o Victor O companheiro Victor Planteia Duramente E firmemente Estamos na guerra Sim, é certo Estamos na guerra Estamos Mas o problema Que é admitir O problema Porque o Victor Publica Que o admitir O você O admitir O amor Não todo mundo É isso O problema É isso Agora A característica A característica De guerra É O que temos Que definir Porque não está Definido a professora colega acaba de falar da guerra na educação e eu me perguntava escutando ela é um problema sistêmico e institucional ou um problema do presente para mim o que ela muito bem focou é um tema do sistema ou seja nos avança a professora em um grande problema que temos na sociedade o racismo é estrutural e sistêmico se regenera com os sistemas é interessante este fenômeno e tem uma discussão dito companheiros que o movimento negro se deve por isso é uma autoreflexão para nós autocrítica a definição na América Latina olha na Haiti eu estive faz três meses vou na semana segunda-feira estou saindo para lá ou quarta na semana que vem o problema é que sociedade que querem os haitianos estamos de acordo estão invadidos estão os surs as sete plagas de Egipto passaram por aí mas qual é a proposta para vir a Brasil e dizer Víctor esta é a proposta dos companheiros nos ajudamos nos vamos a hacer como o Che Guevara em el Congo que foi que não nos queriam na verdade recordemos isso a experiência histórica nos indica porque se não repetimos nos repetimos erros não quero avançar nisto mas sim Víctor tem razão que estamos em uma guerra agora é que caracterizá-lo o que passa na favela na periferia com esses jovens é um genocídio mas como adapto a minhas organizações a minha comunidade a minha pobo para combatir isso também o companheiro falou eco-socialista do clima ayer terminou ontem acabou o Congresso do Clima de Egipto o Cair agora companheiro é impossível fazer uma agenda de trabalho um programa uma plataforma se esse programa antirracista que eu estou dizendo não tem cinco componentes uma o gênero se você quer fazer um programa para lutar tem que incluir o gênero dois a diversidade sexual se você não coloca no seu programa a visão ou aliado e objetivos da diversidade sexual se está mentindo três o tema de classe quatro tema étnico nosso e quinto tema do clima que mundo queremos viver pelo menos é responsabilidade de uma militante homem e mulher responder isso se não eu falo para meus alunos se não não entrem esta briga não entrem esta roda porque não se não é papo curado não gastemos o tempo o tempo é muito sagrado a meus alunos lhe digo se esses cinco preceptos não estão em ti não, não se não é papo e ninguém a esta idade não quer perder o tempo e outro fenômeno e agradeço a intervenção do companheiro que se chama Leonardo meu Deus o companheiro tem uma TV chamada Repensar tem um sistema de articulação com África entendi bem 40 parlamentares que querem fazer alguma coisa e nós necessitamos colocar em cima da mesa este tema bom, companheiro por favor antes de ir embora me dá sem endereço é assim de simples é assim de simples assim de simples não há toda a história o articular vamos ver não, não aqui é bem simples aí eu não sou periodista não sou jornalista o que vou fazer é entregar a outros companheiros que tem o mesmo maquinária essa que tu tem juntem-se juntem-se agora a condição é colocar este tema em cima da mesa fazer uma agenda internacional agenda política internacional com os temas de reparações a institucionalização essa palavra é em português pode-se dar um estrangecimento rapidinho em 2003 a União Africana se reuniu em 2003 e resolveu criar a SOAD é a sexta região africana e daí surgiu a diáspora africana em 2003 é reconhecida na África não é reconhecida pelo mundo mas vai ser reconhecida eu me sinto muito feliz que você fale foi delegado fui delegado à sexta região durante dez anos na minha vida lá em Etiopia em Etiopia eu agradeço que alguém celebre isso é muito difícil que se lembre isso estou muito feliz em conexão trabalhei isso me atrai falam as funções agora saiu um como é se dizem vocês aposentados aposentados e além de mais trato de não dizer meus títulos porque isso é discriminação não é escrito então quando eu pego esta oportunidade feliz eu me tive com muito prazer mas por quê? porque o fenômeno da supremacia acadêmica cria discriminação entre nós então eu não vou fazer algo que não gosto que me faça eu lido doctores doctores meu Deus dava vergonha minha universidade onde eu dava aula não passava em cinco minutos eu escutado coisas como a religião em Jorua são de toda África meu Deus onde vem de Nigéria um pedacinho pequeno aqui por favor estuda um pouquinho aqui eu tenho um livro ganilu por favor não é de toda África é de transmissões de permissão de Jerubá escutado cada coisa então como estou velho com 70 anos já me faz um dia não termino com a institucionalização bom professora vamos juntos aí nos juntamos aí com outro Uruguai de Argentina e Paraguai mesmo falamos com a Adriana Adriana criar institucionalização as cidades contra o racismo e aí vem essa pergunta em que fazemos com essa cidade brinca para casar brinca mesmo porque vamos proibir porque porque são do que são a vida está cheia de desafios para ser política social educativa é saber bom vocês jogam na hora o domingo o sábado o fim han estudado muito bem a Catar muito bem han estudado bom tinha que estudar muito bem em que saiu o segundo e encontrar fórmulas de conversar com os avances social se não não avançamos essa é a grande experiência que me decou para mim Lula que tem que conversar com todo mundo aí calma as caras aí que meu Deus hoje me enterei que ministro economia merece tudo bem se entende é Maria Maria não está muito convencida é assim o jogo é assim nós tivemos capacidade modificada sejamos reflexivos e autocríticos se não somos autocríticos nós transformamos a sociedade alguma coisa não fizemos como deveria verdade Maria não fique bravo para terminar e e companheiro ecossocialista vamos lá entregue-me seu endereço seu telefone onde eu vou e llevo e alguém se vai juntar com vocês ou seja eu me comprometo o único que também me comprometi é com Felipe com MNU desculpa passar a mesa estatal de reparação aqui no estado sair de aqui tranquilo vai ver uma companheira agora com MNU o tema é que tem um organismo que fale todas as coisas que falamos e se canalice porque o seminário que eu sabe e eu também que muitas vezes falamos falamos e não fica nada e eu não gostaria que isso não fica pelo menos com compromisso pelo menos com compromisso porque os companheiros do sindicato policial colocaram uma bonita sala nos estão dando um lindo café tudo isso custa isso é militar para que para 4 5 20 pessoas estiveram batendo papo e não ficam nada não vão ficar nem nada então eu gostaria se vocês estão de acordo os companheiros sindicatos Maria e não ficam ou seja tudo pudessem ser avançada neste estado do Rio Grande do Sul nos temas das reparações do tema da cidade do tema solidariedade conectiva ontem me falaram que minha filha me levou a um lugar me falou e se você não vai para o Paraná Santa Cataria reorando não não vou não vou aqui eu espertinho pego o bus deixo aqui não vou e além de mais como morei 11 anos no Brasil e trabalhei no Brasil e fez a CEPIR assim que já tenho história conheço as internas brasileiras então saio correndo de as supremacias estatais aí de qualquer maneira a negrologia eu escrevi um dia a negrologia não entro nisso não entro por tanto eu espero Víctor que tenha respondido você se está em uma guerra tem que caracterizar o novo tipo o companheiro se me dá seu endereço eu ajudo você com meus companheiros e Maria o tema da mesa de as reparações que não existavam o meu amigo Felipe o senhor me respondeu sim mas eu tenho só uma coisinha sim tem uma pergunta mas também não é uma resposta quanto a questão da gente se se vangloriar dos nossos processos acadêmicos e dos nossos atlantes acadêmicos eu não sei para o senhor mas para nós como você falou começou os 60 eu comecei os 50 como eu comecei meus processos acadêmicos aos 50 fui seguindo para nós brasileiros pretos o grupo de pessoas negras que alcança esse lugar ele é muito pequeno mas muito ínfimo mesmo em relação acho que a qualquer outros lugares dentro e fora do Brasil e cada vez que a gente alcança isso e bate no peito falando nesse nosso país quando a gente bate no peito e fala assim eu me graduei eu me mestrei eu me titulei como doutor isso para a gente é traz outras pessoas porque a gente tem uma mentira rodando no ar rodando na nossa na nossa civilização branca que ela fala sobre a universidade da rua a universidade da várias universidades que só deslocam a gente para fora desse possível lugar acadêmico então para nós de hoje então eu sou ao contrário desse outro eu faço questão de dizer eu fiz mestrado eu estou fazendo doutorado então nesse momento eu acho fundamento para nós pretos trazermos outros pretos para esse lugar tão fechado que é a universidade eu acho legal Victor eu também faço isso mas eu conheci a discussão é de uma conheci conheço eu sou contra eu sou contra tenho tenho que dizer por honestidade intelectual eu sou contra a academia porque é um princípio aristotólico racista base fundamental da estrutura civilizatória grego romana o professor falou quer ser bem claro então o conceito acadêmico em muitos sectores negros se dá como um fator de supremacia há outros quando você fala na glória é uma boa chegou tudo bem aí em algum sectores e nos Estados Unidos nos Estados Unidos os sectores que fizeram o lobby trabalhavam para trás os sectores negros sua estrutura mental era totalmente supremacista branca eu briguei muito fácil e discuti muito com ele nos tintan negro e cintan estados unidos negro pro tran por isso ganhou os lugares de população negra tão importante voto de tran 42 milhões em na zona do mississíco Georgia todos esses lugares e aí quem levava a bandeira eram os pastores pastores filha de Jackson e todos e todos e os acadêmicos negros eu vejo no Uruguai quando há instituto que eu trabalho a quantidade de jovens negros norte-americanos que vêm dar conhecimento aqui aqui no recinto é cheio ou seja essa informação que você revela para onde que nunca chega nunca volta eu sempre desculpa muito bem eu vou eu vou começar primeiro citando o que a Angela Davis fala pelas tantas no livro Mulheres, Cultura e Política sobre a primeira vez que ela foi áfrica no encontro de mulheres no Egito e a delegação estadunidense da qual ela era parte ouviu com muita frequência das mulheres africanas sobretudo as muçulmanas uma pergunta por que vocês só se preocupam com o nosso clitóris isso que aparentemente não tem nada a ver com o que o Vitor e o Romero falavam mas tem tudo a ver eu vou polemizar um pouco mais alguns aqui devem ter visto o filme Hotel Ruanda muito bem eu li dois livros da escola Tico Mucassonga esteve no Brasil há alguns anos aqui no Porto Alegre há alguns anos eu só não falei com ela porque ela não entende as duas únicas línguas que eu falo e eu não entendo as línguas que ela fala então o marido dela tentou que arrava um pouco de espanhol tentou ajudar mas foi complicado de qualquer maneira ela ficou feliz porque eu disse para ela que tinha vendido muitos livros dela aqui quando nenhuma livraria vendia muito bem mas entre outras coisas nos livros dela fica muito claro porque ela historia a partir da história pessoal ela historia o processo que resultou naquele massacre dos Hutus um povo originalmente agricultor sobre os Tutsis um povo originalmente pastor que foram criminosamente no processo imposto pelo colonizador misturados e sendo minoria os Tutsis e supostamente mais inteligentes na visão do europeu foram colocados nos postos que ganhavam mais e eram trabalhos menos penosos enquanto os Hutus eram o contrário o que gerou um profundo ressentimento cujo resultado foi aquele massacre dos Hutus sobre os Tutsis mas anteriormente no período em que a Escolastica Mcaçonga era adolescente ela que teve depois toda a família massacrada ela só se salvou porque já vivia na França era a mais velha dos irmãos e foi para a França estudar pai pai mãe todos sete oito irmãos dela foram assassinados pelos Hutus ela metabolizou durante anos essa questão até que conseguiu botar para fora através da da literatura ela vive na Normandia é professora lá pois bem como é que os Hutus se referiam aos Tutsis baratas era o termo que utilizava e que ela ouvia muito havia poucas moças ela era adolescente havia no internato Nossa Senhora do Nilo é o nome que tem no livro é um romance mas está baseado na experiência eram poucas Tutsis que havia no internato e a grande maioria das Hutus não perdoavam não perdoavam era ela percebia ali que aquilo resultaria em alguma coisa que depois efetivamente ela ela intuía porque era apenas uma adolescente e de fato aconteceu aquele massacre por que que eu estou falando isso porque não é só a cor da pele que determina racismo se isso se fosse só a cor da pele por que o nazismo escolheu para vítimas outros brancos que eram os judeus e também outros brancos como os eslavos então a coisa é muito muito complicada sobre nome Leonardo e essa questão que tu levantas eu realmente tenho tão pouca informação que eu não vou me alongar a não ser que há diversos projetos de moedas regionais aqui mesmo no Mercosul há muito tempo se fala nisso a proposta de criar uma moeda dos BRICS até um banco dos BRICS eu acho isso salutar são os povos buscando saídas para os seus problemas eu acho ótimo quanto ao ecossocialismo há duas questões que eu penso que a África está adiantada nesse processo tanto que houve um conjunto de países ao longo do Sahel ou seja aquela faixa subsaariana que separa o Sahara da floresta tropical e que vai do oceano Atlântico até o outro extremo no oriente da África plantaram milhões de árvores buscando dificultar pelo menos o crescimento do Sahara que avança a cada ano no deserto do Sahara eu acho extremamente positivo do ponto de vista deles mas nosso também porque estão dando um exemplo aqui quando você fala e outro dia eu ouvi uma fala do Lula e fiquei me perguntando se quando ele fala em reflorestamento ele está falando realmente em reflorestamento ou simplesmente em plantar a caça ou qualquer outra coisa eucalipto ou seja essas florestas homogêneas que é uma desgraça pode dar muito dinheiro para quem investiu e assim mesmo é questionável eu sei de experiências aqui no Rio Grande do Sul que resultaram em catástrofe ambiental e um rombo no bolso de quem investiu eu estou me reflindo daquela região de TAPES por ali e eu soube recentemente no caso era eucalipto que é uma desgraça é uma porcaria isso mas enfim a questão do racismo de novo eu quero levantar algumas questões e não estou perguntando eu estou questionando desde que surgiu o MNU eu vejo com preocupação e eu estou entre os amigos do pessoal fundador do MNU muitos deles já foram o Nego Lua o Anélio Cruz o professor Guarani entre outros eu estou falando de uma coisa que é crescente nós somos uma semicolônia dos Estados Unidos quando eu era criança havia um barbeiro no fim de semana na nossa casa meu pai tinha um boteco na meia da estrada negro Zeca Fernandes os filhos dele meus amigos jogavam a bola junto etc muitas vezes eu ouvi o Zeca Fernandes corrigir quando alguém usava a palavra negro para definir o que é negro chamava uma pessoa negra ele dizia abre aspas negro não moreno negro não é filho de gente muito bem a coisa avança com o MNU foi valorizada a palavra negro e eu vejo com muita tristeza porque considero como mais um exemplo de viralatismo isso não é só a classe dominante a ideologia da classe dominante é a ideologia dominante naquela sociedade eu vejo nos últimos tempos que a palavra negro e negra foi substituído por preto e preta porque porque lá nos Estados Unidos usamos black e preto pessoal mudar o nome chamar como se fala chamar favela de comunidade não altera a realidade da favela ou nós levamos a sério não adianta mudar o nome o que eu quero é mudar a realidade isso sim eu tenho uma netinha só uma netinha que fez recém seis anos a mãe dela é negra é pouco provável que o meu filho tivesse casado com uma negra se eu não tivesse a postura que eu tenho que eu herdei em boa parte do meu pai e da minha mãe os dois melhores amigos do meu pai eu me emociono com isso um deles era um negro e o outro era um mestiço nós temos no Brasil uma tradição da fenotipia para designar as pessoas eu sinceramente não vejo nenhum motivo para nós adotarmos a forma que é própria do seu desenvolvimento histórico e enquanto nós não desatarmos esses nós de querer nos espelhar num outro país isso é uma outra forma de olhar para o espelho e enxergar sempre uma criatura loira de olhos azuis como era antes olhar para os europeus nós aqui no Rio Grande do Sul e estendendo aqui Santa Catarina e Paraná que tem uma esmagadora maioria branca eu que sou descendente de portugueses sou minoria aqui e já sim fui muitas vezes discriminado em lugares onde predominam descendentes de italianos de alemães e cada um tem a sua história e a sua inserção entre nós é importante que nós nos detenhamos quando chegaram os alemães no início do século XIX não havia um Estado alemão havia dezenas de pequenos Estados e o único Estado grande que havia era a Áustria de onde vieram muitas pessoas que são aqui genericamente chamadas de alemães mas vejam que a coisa do racismo é extremamente complexa por isso eu achei muito simpática a sugestão do Romero quando se refere a questões do pragmatismo temos que ser pragmáticos por isso eu citei inicialmente a fala da Angela Davis porque ela percebeu que o modo como nos Estados Unidos as mulheres se referiam a questão feminina era baseada no próprio umbigo na própria experiência das estadunidenses e queriam impor isso ao restante das mulheres e como houve uma demonização do Islã ao longo das últimas décadas por motivos muito pragmáticos ou seja para se apropriar do petróleo dos países árabes e outros muçulmanos como a Indonésia que não é árabe ou o Irã então inventaram esse fantasma da mesma forma que a mamãe dos Estados Unidos na Inglaterra lá no século XIX inventou o perigo amarelo enquanto invadia o decadente império chinês primeiro inundando de ópio criando milhões de pessoas que apodreciam intoxicadas com ópio e todas as suas consequências e ao mesmo tempo que isso acontecia o que dizia o Foreign Office ou seja o Ministério de Relações Exteriores deles o perigo amarelo tem uma infinidade de livros e filmes sobre isso aí vejam não adianta nós ficarmos na superfície que é uma característica da cultura brasileira onde há tanta mentira como aquela criada pelos donos de às vezes até centenas de escravos para impedir que eles comessem frutas e inventavam aquela fruta com leite mata não coma só eles que queriam comer esses privilégios isso é uma coisa que nós irmana independente da cor da pele da religião etc agora não é qualquer partido não para finalizar e de novo eu vou polemizando a realidade é muito complexa se nós queremos dar uma explicação simplificada nós vamos dar com os burros na água necessariamente o Rio Grande do Sul que é efetivamente racista mas o racismo é de ponta a ponta do Brasil o exemplo disso é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro quando o Vasco começou a disputar o campeonato municipal na início da década de 20 o Flamengo o Fluminense o Botafogo e o América se separaram da liga criaram outro campeonato porque o Vasco tinha mestiços e negros junto com os brancos meados da década de 50 as rendas do Vasco e do Flamengo andavam juntas era o clássico dos milhões hoje se criou um abismo o que explica isso o que explica também porque o Rio Grande do Sul tendo a composição étnica que tem foi o primeiro Estado brasileiro a eleger um governador negro a Bahia nunca teve sequer e eu ouvi do próprio Gilberto Gil uma ocasião em 1997 uma palestra ali na rua Alberto Bins no Teatro do SES que falou ao lado do Jorge Marcos ele estava com o movimento Figa Brasil naquela ocasião os dois o Vitor deve lembrar disso ele disse que havia tentado ser candidato a prefeito de Salvador e que fruto da cor da sua pele teria sido impedido veja bem se não foi de Salvador não é de Porto Alegre ou Caxias ou Santa Maria estou falando do Gilberto Gil mas vejam bem não simplifiquemos por que o Rio Grande foi o primeiro a primeira capital que elegeu um prefeito negro e o mesmo indivíduo o seu colares foi eleito um pouco depois governador então não simplifiquemos a questão racial eu não quero botar minhoca na coisa ao contrário o que eu quero é que nós façamos alguma coisa que realmente frutifique que seja algo pragmático porque se nós levarmos ao pé da letra essa transferência da prática norte-americana eu vou ser o que quando chamarem apenas de negra a minha neta eu vou aceitar essa anulação de mim mesmo então não simplifiquemos se lá isso é problema deles uma pessoa com oitavo de sangue negro é considerada uma pessoa negra eles que resolvam o povo de lá que resolva nós aqui temos que resolver os nossos há pessoas que não aparentemente não tem nada de negro e serias negras eu aceito isso é problema dela o que eu quero é trazer essa questão eu já levantava isso bem antes de eu ser avô agora estou fazendo isso com uma razão bem particular bem subjetiva também mas já estava presente porque eu estou há muito tempo desde 72 quando eu notei lá no curso de ciências sociais que eu iniciei e não terminei que só se falava em África quando o tema era escravidão ali eu comecei em duas cadeiras história econômica política social geral e história econômica política social do Brasil eu comecei a buscar na época não havia bibliografia sobre África nem de autores africanos nem sobre África de autores de qualquer lugar hoje tem muita coisa eu lembro de uma ocasião lá na Assembleia no Teatro Antivarone que um estudante negro falou duramente comigo quando eu sugeri que nós estudássemos África era o ano de 1998 ali já havia algumas editoras com a África tinha até uma coleção chamada Autores Africanos e eu havia lido alguns daqueles livros livros do Orlando Mendes de Moçambique o Pepe Tela que é branco e é angolano o Germano Almeida lá de Cabo Verde Gibril Niani do Senegal ou seja existe hoje uma vasta bibliografia e finalizando que eu já falei bastante a única história geral da África que tem patrocinada pela Unesco foi interrompida durante anos por uma coisa que é central a queda do muro de Berlim e a desagregação da União Soviética e a maior parte das pessoas sequer imagina que o motivo da da suspensão durante anos saíram o número 1, 2, 4 e 7 daquela coleção que são 4 alentados oito alentados volumes maiores do que isso aqui hoje tem completos 8 volumes para uma outra editora mas por que que fui suspenso? porque o que permitiu a iniciativa da Unesco de editar em 3 idiomas inglês, francês e português a língua dos 3 maiores colonizadores no continente africano a Unesco só fez isso porque a autoridade máxima dela mesma era o africano Amadwambu mas como é que um africano de um país pequenininho conseguiu chegar naquele posto porque havia um imenso país chamado União Soviética que era uma espécie de guarda-chuva sobre toda a área que era na época chamada de Terceiro Mundo que eram profundamente beneficiados muitas vezes a contragosto dos próprios governos como foi o caso dessa monumental obra história geral da África até hoje a única é produto do trabalho de dezenas de historiadores africanos europeus tem um que outro que não é nem europeu nem africano mas vejam nós não podemos simplificar questões complexas quando nós simplificamos necessariamente damos com os burros na água porque são assim essa coisa de simplificação é o que está no cerne de todo e qualquer fundamentalismo como nós vemos esse pessoal que vai bater nos quartéis aí pedindo ditadura alimentados claro pelos pastores vigaristas pessoal eu gostaria muito era capaz de amanhecer falando com você sobre isso mas eu sei que todo mundo já está cansado e passa a ser contraprodutivo muito obrigado pela atenção de vocês e eu estou à disposição para voltar sobre esses temas e outros por exemplo o hábito de ler obrigado o debate pagou infelizmente nós temos horário até o livro o Romero viaja daqui a pouco passar para a Maria a tarefa é difícil de terminar fica para mim então nós permitimos ainda duas manifestações breves do pessoal que tinha pedido o Góes e o Hélcio e aí nós queremos tirar uma foto para encerrar tá pessoal então só pedir que não tivesse mais perguntas mas só uma manifestação breve pessoal obrigado inicialmente quero agradecer pela participação agradecer ao Felipe pelo convite Felipe grande irmão sempre um aprendizado estar com vocês considerando o tempo não deixaria de agradecer e também pedir ajuda na verdade eu já estou na condição de uma pessoa que estou iniciando e aprendendo como policial penal gostaria de pedir ajuda à mesa sobre nós que lutamos como servidores públicos nessa área né Felipe o Felipe esteve lá na nossa sede enquanto sindicato e a gente entra no grande desafio de lutar contra tudo isso que foi colocado hoje então é importante ouvir vocês rapidamente já considerando o tempo né sobre essa nossa questão relacionada ao servidor público né e no caso agora nós policiais penais né então agradecer a todos o livro a todos aí na mesa e dizer que pra mim uma satisfação estar aqui e é a primeira de muitos que com certeza estarei presente boa tarde boa tarde boa noite já na quarta mas é uma pena que o tempo tenha sido curto e queria trazer aqui assim que há 59 anos eu tenho e há muito tempo tenho vontade de estar no movimento procurei o movimento negro já tentei me inserir há uns 15 anos atrás e até eu acho que as divergências e a dificuldade de ele andar e de se entender me fizeram que me afastasse no movimento sindical já desde 2000 resolvi agora assumir um pouco mais uma situação estou no sindicef pela secretaria de movimentos sociais de etnias e me aproximei do movimento sindical e do movimento em função da construção do novembro antirracista unificado e quero dizer até que Felipe eu acho que a gente tem que manter essa unidade acho que foi através do calendário construído unificado que eu localizei essa atividade de hoje e olhando o calendário como um todo eu gostaria de ter podido participar de sei lá de tudo que tivesse condições porque tem a gente olha os títulos tem palestras ali maravilhosas rodas de conversas maravilhosas que fazem com que a gente acrescente e se mantém e faça crescer esse movimento acho que se a gente pudesse manter isso a gente ter uma possibilidade muito grande de construir uma minimamente uma sociedade que além de ser não ser racista que ela seja antirracista que é o que a gente precisa nesse momento eu espero poder participar de outras mais e que a gente possa trocar um pouco mais com mais tempo obrigado então a gente infelizmente vamos para os finaleiros só respondendo as últimas duas coisas primeiro nós servidores assim é uma guerra todos os dias né Maria porque nós somos considerados dentro das nossas instituições os traidores né aqueles que são traidores da categoria mas o que importa é a gente ter a convicção do que a gente está fazendo do que a gente trabalha e manter a teimosia essa teimosia e continuar na luta resistindo apesar de todas as contrariedades e a mesma coisa no movimento negro né a gente só continua nas organizações porque a gente é teimoso e porque a gente tem a convicção assim eu mesmo tenho a convicção disso e o Romero falou nisso né não sou eu se não for uma organização coletiva na luta individual a gente não vai a lugar nenhum né então embora as divergências porque a gente tem gente seja no sindicato seja no movimento seja na associação seja no grupo de professores na escola tem gente que está ali só pelo interesse econômico tem gente que quer usar o nome da escola ou o nome do movimento ou o nome do sindicato para se empoderar politicamente para negociar tem gente que não tem consciência do que é aquele espaço isso é uma coisa que eu falo sempre na questão do MNU por exemplo nós somos a organização política de luta negra nós não somos uma ONG nós não somos uma associação nós não somos um partido político infelizmente muitas pessoas que estão dentro do movimento querem esse viés pela sua valorização pessoal então o que eu digo que é a mesma coisa da política as pessoas ah não vou para a política porque lá ninguém presta bom mas se eu que presto não vou para a política lá vai ser sempre o que não presta se eu que tenho a consciência de que o movimento não é uma ONG para fazer assistencialismo não é para ser vincular a partido mas é uma uma organização independente para estar politicamente pelo povo negro eu não estiver lá vai prevalecer a outra ideia então a gente tem que continuar com essa teimosia para que a gente continue prevalecendo esse nosso compromisso com a luta coletiva do povo negro é isso queria agradecer mais uma vez para os nossos colaboradores aí né da transmissão da gravação grande parceria que a gente espera que seja uma parceria por muito tempo agradecer a todos que estiveram presentes agradecer a quem nos assistiu aos companheiros que nos ajudaram aqui na construção de especialmente Duarte Maria José Cabelera aos companheiros dos funcionários de fascismo e aos nossos convidados que dividiram um pouco dessa sabedoria deles acadêmica mas também de vida e de luta muito obrigado a todos vocês assim como a dívida do país conosco é impagável a nossa dívida de agradecer a contribuição de vocês também é impagável obrigado a todos e todos